Barras grossas de metal bem forjado e vocês conseguem ver através delas a figura velha, mas familiar do Capitão Andalem, que brandiu espadas aí junto com vocês na libertação desse local. E você que está na frente, você vê um sorriso nele ao ver o seu rosto e fala abaixe suas armas, homens. Vocês não sabem que estão na presença de pessoas que eu devo a minha vida, pessoas das quais eu devo a minha vida? Você vê que rapidamente um pequeno rapaz meio sardento e ruivo começa a girar a alavanca e os portões se abrem. Esse cara ficou preso comigo, velho. Você se encontra com o Capitão Andalem e ele fala vouve, meu cara, e abre os braços para te receber. Cara, eu recebo ele bem, porra, a gente ficou preso junto, cara. Eu libertei esse cara. Eles foram torturados. Eu reconheci ele, né? Eu reconheci ele e já fico tranquilo. Vocês acharam que iam virar assado, cara? Vocês acharam que iam ser comidos por canibais. É, eu e ele, exato. Aí eu cumprimentei ele e falei, aí eu falo meio baixinho assim, eu falei que a gente ia dar um jeito. Sejam muito bem-vindos. Bom, eu não posso oferecer muito para vocês, mas vocês sabem que aqui é a casa de vocês. O que me dizem? O que houve em Scrapwell? Encontraram o seu pai? Encontrou o seu pai, Conor? Não quero falar disso no momento. Você lembra que foi ele que te deu a dica, que passou o anão, que ele estava mais tempo, né? Sim, eu vou... É, eu vou... Só falar de um sotô. Não quero falar disso no momento. Falar. Entendo. Sabe como em sinal de respeito, você olha meio que para baixo e faz o sinal de não com a cabeça? Eu faço isso para ele, assim. Eu falo, entendo, entendo. Vamos, venham. Vamos tomar uma sidra. Temos algumas, estamos com suprimentos e as graças a Iomedei, nossas peças foram atendidas e recebemos alguns ladarilhos e alguns colonos para tentar manter essa região mais civilizada depois de tudo que houve. Mano, vocês percebem bem que quando o cara falou sidra, o pelo do volvo levanta, porque é a bebida preferida dele. Bom, vocês se encaminham para o pavilhão central, na parte inferior, que antigamente era um estábulo, e ao abrir as duas portas, pais de madeira grossa que adornam também a frente daquele local antigo, vocês percebem que o centro virou um local vivo. Existem cerca de 10, 12 pessoas ali, a maioria homens, algumas mulheres, algumas crianças andando e correndo, com balcões de madeira, comida sendo preparada, algumas camas aos cantos, e aquela parece ser a estrutura mais bem preservada do local. Eu vou olhar para ele, por favor, me fala onde é que a gente pode descansar, porque é só isso que eu preciso agora. Vocês percebem que, ao entrar, todos olham muito estranho para o volvo, e eles não parecem estar acostumados com homens ratos andando em meia as pessoas. Alguns até se afastam de você, volvo. Alô, estão me ouvindo? Sim, sim. Eu olho para eles e falo, vocês não estão vendo só o homem rato? Vocês estão vendo o líder? É, mamãe, um ratão feio! Você vê que uma menina entra embaixo de uma saia, de uma senhora, assim. Mano, eu vou fazer um teste. Para eu fazer um origami, eu uso o quê? Ah, cara, você tem que ter um nome. Ou um profession, cara, ou um craft. Ou o quê? Profession ou craft, né, bicho? Craft, origami? Não, mas algo que possa fazer sentido. Se ele fosse um craft de scrolls, eu posso usar um slate of hands, porque é bem isso, tipo, habilidade com a mão, sabe? Você quer fazer uma firulinha ali com o slate of hands, beleza. Eu vou fazer uma firulinha com o slate of hands e vou dar o negocinho para o menininho, assim, tipo, na maior bondade, assim. Olha, com a carinha boa, sabe? Tá. Rola um slate of hands aí. Nossa! Beleza. Vocês veem o Volv com as garras, assim, ele pega um pedacinho de madeira e começa rapidamente com as garras cavando, assim, e aos poucos sai uma miniaturinha de... Qual animal aí, João? De um lobinho, assim, um lobinho bonitinho. Tendo um lobinho, assim, com seus pelos rasgados pelas pequenas garras afiadas do lado, né? E o Gui? Gui, posso fazer um negócio? Posso fazer um negócio? Diga lá. Quando ele abre a mão com o bonequinho que ele vai entregar para ela, eu tiro um pouquinho de minha essência mágica, falo umas palavras mágicas e jogam em cima do lobinho, o lobinho de papel começa a se mexer. Beleza. Você vê que o Kiá fica mais faceiro que mosca em bosta fresca ali. Começa a pular com o lobo, andar, passar pelas balcões. Você vê que alguns homens da Zé até olham com um pouco de receio para vocês, né? O Andalin apresenta vocês a todos, fala, esses são libertadores que fizeram que este local se tornasse civilizado e vocês podem comer e dormir agora. Por favor, trate-os com muito respeito e admiração, assim como eu. Ele põe a mão no peito. Eu dou um tapinha de companheirismo nas costas do Volvi, assim, porque... Eu também dou um tapinha. Isso me lembrou, porque, assim, da época que eu era uma criança que tinha sido abandonada e tudo mais. E esse tipo de... de atenção que ele deu me lembrou. O capitão Andalin, ele... Fala, bom, vamos, venham. Pega uma mesa, assim. Fala, pega algumas cadeiras. Vamos sentar ao pátio sobre o sol de meia-deusa. Conversar. Está um dia bem agradável, viu? Na física, eu falo para você, cara, eles são crianças. Eles não têm culpa de nada, tipo. Eu bato no seu ombro também sinal de amizade, sabe? Tipo, é isso. Beleza. O capitão puxa umas cadeiras, coloca vocês num banco, umas cadeiras, e senta no meio do pátio, onde antes vocês viram carne humana ser assada ali. Mas que hoje carrega uma outra vibração ali, um outro ambiente, né? O sol está batendo forte, mas vocês estão sentados ali aproveitando um descanso para as pernas, né? Vocês que vieram andando de tão longe até aqui. uma bebida fresca, uma cidra, que foi mantida, com certeza, num local sombreado, né? Traz frescor aí na caneca de vocês. Quando uma jovem rapaz, uma jovem menina traz ela para vocês. Ele sente e fala, bom, digam, me contem da história, vocês voltaram vivos? Eu falo assim, bom, essa história é longa, e eu faço questão como um bom ladino de contar essa história para vocês. E vou, tipo, em meio a cerveja, cidra, no meio da galera, contar a história, mas colocando coisa bem heróica, assim. Sabe quando você, tipo, faz uma trova? O Capitão fala, caramba, robôs, demoníacos, o que essa terra é capaz de produzir me espanta. Mas eu fico feliz de conseguir fazer daqui um refúgio que está prosperando. E fico feliz de ter vocês ao meu lado também, saber que existe gente boa que traz a libertação para essas terras, principalmente com o que houve, pelo que vocês me contaram, Scrapple. Aí, tipo, uns trechos, assim, tipo, não, e naquela hora, quando a gente acreditou que toda a esperança estava acabando, o gnomo simplesmente pega o corpo do nosso inimigo maior e transforma em um zumbi. e eu começo a dar risada, sabe? Você vê que ele fica meio sério nesse momento olhando para o Talia, assim, mas depois ele dá uma risada. E aí, agora... Foi só uma ferramenta momentânea. Foi incrível. Todos usamos as armas que nascemos, não é mesmo? É. As minhas mãos não servem para carregar espadas. Eu levanto as mãos, assim, minhas mãos, elas são meio deformadas. Bom, nisso já está entardecendo, vocês já estão meio embriagados, né? quem quiser, todos vocês comem, não vão precisar gastar a ração. Vocês recebem algumas carnes de caça que eles conseguiram, algumas rações, comida cozida, feita por cozinheiros, vocês recebem guisados, frutas, que tem algumas que duram por mais tempo, que estavam armazenadas, e comem muito bem e conversam com o capitão. Ele fala, bom, vocês veem a Tânia passando ao fundo, carregando umas caixas de lá para cá, cumprimentam também, e os outros guardas que ficaram presos por vocês também esse jogo. Então, tipo assim, nós vamos descansar, então eu tenho quatro horas de craft, certo? Tá, você vai ficar craftando? Sim, eu vou usar minhas quatro horas, que na verdade não representa que eu vou ficar a noite inteira, mas sim, talvez umas duas horas à noite, e durante o dia eu te conseguir mais uma hora aqui, uma hora ali, o item que eu quero fazer, ele demora oito horas, ele custa oito mil, tá? Então, ele demora oito horas, mas como eu já tenho um level para fazer isso pela metade, eu tenho craft competência, tá? Você consegue em quatro. E craft chip de dois, então eu vou conseguir fazer em quatro horas, então eu consigo fazer em um dia, tá? O que que acontece? Eu vou gastar, para captar esse item, eu vou gastar o meu a lupa da Crafts Fortune, tá? Que é essa daqui, que eu vou gastar, isso vai me dar mais cinco na minha rolagem, é um item difícil de se craftar, tá aqui, a dificuldade é... Calma, é... mais cinco, e eu vou gastar um hero point, aquele hero point que você me deu, eu vou gastar ele aqui, e vou ficar com seis, o hero point me dá mais oito na minha rolagem, não é isso? Tá, mas gasta o hero point, então. Acabei de gastar, Então ela vai me dar mais oito. Diminui, e depois eu te dou outra coisa, que naquele momento você não podia ganhar. Tá bom. Então eu vou ter mais oito na minha rolagem, tá? O que eu tô fazendo é uma Headband Mental Superiority. Tá? Você tá fazendo... Como eu não tenho duas das magias que são requisitadas, Eagle Splendor mais Walls Wisdom, vai adicionar mais dez. A dificuldade básica dela já é vinte e um, já é uma dificuldade alta. A dificuldade desse item vai se tornar trinta e um, tá? Só que com o meu mais cinco do meu item mais meu oito do hero point, eu acredito que eu sou capaz de fazer. Certo? Tá. Só um minutinho que eu vou passar pro Marcelo aí, faz. Se já rola, segura um pouco aí. Tá. Vai, vai, tá ali. Rola aí esse negócio, tô jogando um good vibes. É da hora esse item, cara. Lógico, vai te dar mais quatro de todos os atributos mentais, não é? Sim. Sim. Bem top, né? Total. Ou depois você podia me ajudar a dar uma fortalecida no voo, velho. Opa, com certeza. Agora eu vou fazer uns itens pra vocês agora. Eu vou salvar até a imagem aqui do meu... Eu vou... Beleza, mas, tá, deixa eu só terminar a interpretação então, enquanto o Marcelo entra, daí você enrola teu item, tá? Vocês terminam de conversar com o capitão, ficam até o final da noite ali, enquanto isso, o Thales se afasta um pouco mais cedo, para de beber e vai se dirigindo pra aquela região onde antes havia uma estátua de Aldonardi. Agora há ali uma estátua da deusa Iomedei sendo feita. Quando você chega lá, que você vê uma área mais afastada pra fazer tua... Eu sou teu ofício, né, Léo? Você vê a Tânia lá fazendo e cavando com cunha, formão, né? Uma estátua de madeira de Iomedei. Uma estátua aberta, com aço, segurando uma espada e um escudo na frente, né? Fazer um anjo ali, com sinais de chamas, né? Detalhes de chama e quase um anjo feminino te virando uma espada no escudo, tá? Sim. Beleza. E você está, então... Cadê você, Léo? Sim. Está, então, aqui. Vocês estão todos no centro, conversando, enquanto o sol se põe, com o capitão Anduin. A Divaia coloca a Jenkins e o seu Goblin pra ajudar as pessoas que estão carregando madeira e o Goblin começa a ajudar na reconstrução das torres à direita ali. Bom, o capitão fala. Então, a história de vocês é fascinante, pra dizer o mínimo. O que vocês pretendem fazer agora? Pra onde vocês estão indo? Pra Torch? Estamos indo de volta pra cidade deles. Acredito que temos muita coisa pra fazer. E eu estou ajudando porque, enfim, gosto desse pessoal, sou amigo desse anão palastrão e, enfim, gosto de aventura. Não consigo ficar com meu rabo parado. Entendi. Imagino mesmo. Bom, mas o que vocês descobriram sobre essa entidade, esse demônio, essa divindade mecânica? Tá tudo meio confuso. O Thaly seria a melhor pessoa pra falar sobre isso. Eu falo, Thaly, eu desmontei tudo o negócio. Não vi nada além de um robô, não foi isso? Não, você tem alguns itens que são... 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 Você tem o diário do Alacai? Marcelo, você é aqui que eu não me encontro. Não, tá, ok. Léo, eu escrevi um negócio pra você aí, ó. Pera, pera, eu já estou fazendo isso, já. Léo, vê o que eu escrevi pra você. Aí, Marcelo, nós temos que silenciar um ou outro no... Ah, não, não é silenciar o servidor. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Silenciar, não. Tá me ouvindo, Paulo? Agora ficou bom? Sim, dá pra ver. Beleza, já resolveu a redundância. Vamos lá. Aí a DC é menor mesmo, vou fazer um... Tá, rola aí, Léo, rola aí enquanto isso, então. A DC, na verdade, isso daqui é mais 4, eu vou fazer a Diverse Intelligence. A DC é bem menor, é mais fácil, menos risco de eu falhar. Vou fazer essa daqui mais 4, tá, Gui? Mesmo preço, mesma coisa, que é essa daqui. Só que a DC dele é um pouco menor, né, porque eu vou ter... A Caster Level dele é 8, 8 com 5 dá 13, 13 com mais 5 do que eu não conheço aqui, dá 18. Então a DC dela é 18, isso? Esse é 18, bem menos, né, cara? Mas tranquilo. Então eu posso, eu vou rolar aqui o meu crafting, cloffing, tipo... O que você tá fazendo, Léo? Fiz. Tá ali, Redband. E vou gastar, inclusive a imagem já tá aí, pra vocês entenderem. Eu vou gastar, então, ali o meu... gastar o meu dinheiro aqui, tirar o meu dinheiro, mas eu gasto... Coste da mais 4, é 32 mil, Léo, é mais 2, tá fazendo. Não, não, a mais 4 é 16 mil. Coste dela é 32. Não. Não, não, não. Coste é 8 mil, Guilherme. Dá mais 4. Ali, ó. Construction Requirements, Gui, você não olha no preço de market. Você olha no construction... Eu estou vendo. Eu te colei o link, tá aí? A de Best Intelligence? É mais... É 8 mil ou mais 4? Ah, não. Mental Super Art. Ah, tá. A Best Intelligence. A Best Intelligence. Ah, desculpa, é que eu peguei outro link. Eu peguei a Redband e a Metal Super Art. Não, 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 não. A Best Intelligence. É da 8 mil mais 4, tá? Como eu já tenho a competência, eu vou pagar 4 mil. Deixa eu pagar 2 mil de couro aqui. E 2 mil de mágico, né? Beleza. Paguei os 4 mil e agora eu tenho uma... Tá, mas ela te dá inteligência e skill, é isso? Duas skills vão ter o caster level dele em ranks e os mais 4 de bônus de inteligência. Lembrando que esses bônus de skill ranks não somam com os skills que ele tem, entendeu? Ah, é isso aí. Então, eu tenho que escolher duas, como que é? Você tem que escolher duas skills que você não tem ranks, porque ele não soma com os ranks que você já tem. Tá, duas skills que eu não tenho rank e que eu vou ter rank igual a do... Tá, você vai usar metal, né? Eu usei... mágica e couro, Gui. Já desviu? Já, dois de couro, não tira mais não. Dois de couro e dois de mágica. Dois de cada. Certo. Agora eu vou criar esse item. Deve ter pronto esse item mágico. Você pode jogar pra mim? Vamos ver. Certeza. Pode escrever no teu personagem. Se jogar no meu inventário, já aparece. Vestintelligence. Vestintelligence mais quatro. Tá identificado ali, Léo. Onde? Tá identificado no inventário. Bom, antes de a gente estar fazendo craft, vocês receberam a pergunta do Capitão Anderling sobre quais seriam os próximos passos, né? Ele perguntou o que vocês sabiam. Estavam muito confusos. Vocês falaram que o Tali seria a melhor pessoa pra dizer sobre isso. Só que o Tali tá lá fazendo um item. O que vocês sabem? Na verdade... Bom, vocês viram o Tali pegar algumas coisas no quarto da Cougara e dos corpos, né? Mas no quarto da Cougara vocês viram ele pegar, vocês já viram ele manejar, inclusive, enquanto vocês brigavam depois sobre a carcaça do Hélion. Alguns papéis, quando ele foi tirar o caldeirão dele pra fazer foca, alguns papéis com escritos que vocês sabem que eram uma espécie de diário da Cougara. Isso. E nesse diário tá uma boa parte do entendimento dessa história. Só que eu não peguei esse diário. Portanto, eu não sei o que tem dentro. Mas vocês estavam juntos, né? Vocês viram o Tali pegando. Eu sei... Eu sei que o diário descrevia alguém que parecia estar procurando o corpo de alguém. Por menos, essa foi a parte que eu traduzi pro Tali. Você deu uma lida nele, né? Sim. Ok. Enquanto o Grister fala isso, vocês todos ficam meio que se entreolhando sem saber o que fazer. alguns dos homens que estavam voltando no final da tarde com algumas caças trazem também umas lenhas. O Andalin pega algumas e faz uma pequena fogueira ali pra vocês ficarem ao redor. Ele fala, bom, vocês vão pra Torche, então, eu preciso que mandem alguns... Umas mensagens minhas pra Douga, Freda, que eu vou escrever elas. Bom, vocês pretendem ficar até quando aqui? Eu acho que quanto menos viagem tem que ser feita pra ser rápida. Apesar da companhia de vocês ser agradável, não temos tempo a perder. É, não me entendam mal. Fiquem à vontade pra ficar quanto tempo precisarem aqui. Mas pelo que vocês estão passando, eu não creio que queiram ficar muito tempo. Eu escolhi as duas skills que a Redband funciona tá aqui. Diploma seficientes motivos. Ok. Bom, vocês então continuam sentados, conversam de algumas coisas triganas, alguém vai fazer mais alguma coisa, vai dar uma ajuda em algum lugar, vai olhar pra mim. só quero procurar o meu quarto de mim. Certo, o capitão coloca vocês nas torres, fala, bom, fiquem à vontade pra usar as torres, a área onde nós ficamos captivos, vou ver agora é uma ala pra mães, crianças e mulheres e a área principal é onde ficam a maioria dos homens e que nós usamos como comida e o estoque fica junto aqui por enquanto na parte do tempo da nossa deusa. As torres são mais usadas pra vigias, mas são um espaço bem considerável e quentinho até, dá pra ficar tranquilamente ali. Muito legal, quando vocês... Se querem acampar aqui também, a noite está bem agradável. Eu adoraria dormir no sereno, já estou acostumado, mas quando vocês removerem esses escombros e levantarem novamente a fortificação, esse lugar vai ser um lar incrível, parabéns. Muito obrigado, Volvi, nós temos muito a agradecer a você também. Eu falo isso, tipo, procuro um canto, joga a lona lá e vou dormir que nem o rato dorme mesmo. Beleza, você acha uma área onde estão fazendo uma caixaria de madeira pra repor com pedra depois e, cara, é um canto quentinho de madeira seca, nova ali, bem gostoso que está cheirando a cedra. Eu, muito diferente de meu amigo roedor, abro aquela minha tenda que é pendurada, hang tenda, aquela tenda que fica pendurada assim pra não ter contato com o solo, com a umidade, assovio, minha corda mágica flutua, você amarra em cima de um local alto e você amarra na tenda deixando ela suspensa a uns 40, 50 centímetros do solo e eu entro na minha tenda. você faz uma rede ali, um casulo misturado com uma rede com uma corda lá ali em cima, fica numa das toas onde você tem também a qualquer momento a chance de abrir ali e observar o que está acontecendo. Vocês veem que o Volvo só dá uma cheirada no chão, coloca as patinhas, as mãozinhas da frente, ele dá uma, duas, três voltas. Na quarta, você já viu essa tenda que eu estou falando, que ela é esférica e ela fica pendurada, não é Gui? Eu entendi. Muito cara de gnome. Eu vou procurar uma torre de vigia e vou meio que dormir, meio que meditar na torre de vigia, aproveitando que eu não durmo, eu fico em stand-by por umas horas. Bom, vocês veem o Nauri de indo para a cozinha, auxiliando algumas coisas ali e depois voltando e também fazendo uma tenda própria ali num canto do pátio. Drone também vai fazer alguma coisa? Eduardo, está aí? Eu vou observar assim o movimento com relação a onde o pessoal vai dormir para eu me encostar e dar uma dormida. E liscar alguma coisa, que você falou que a gente bebeu, comeu, né? Isso, isso. Estão bem, bem arregados aí. A Dynvaia leva seu golem para dentro do templo de OMD e fica por lá mesmo e todos vão dormir e a noite passa. Bom, vocês veem que não tem guardas de vigias fazendo a vigia. Alguém vai querer ficar de vigia além disso ou não? Eu vou ficar de vigia um tempo. Olha essa imagem, se não é uma tenda de gnome. Mas, eu vou estender uma dead roll numa das torres de vigia e em algum ponto da noite eu vou fingir que eu estou dormindo. Beleza. Todos vocês se recolhem para mim passar para o humano. Beleza. Todos vocês se recolhem cada um meio que ao seu canto ainda um pouco afastados com tudo que aconteceu. A noite passa tranquilamente e o sol surge um pouco menos fraco e o que promete ser um dia um pouco nublado se desenvolve aí na frente de vocês. Vocês levantam, percebem que começa a ter um movimento mais forte de pessoas, indo, eles todos se reúnem para fazer um café no saguão principal ali, né? E o capitão anda ali em passe chamando vocês um a um para se unirem aos habitantes daquele local. Ok. Bom, vocês se unem com eles, tomam café, comentam sobre coisas fúteis, vão decidir alguns planos, vão aprontar alguma coisa ou simplesmente vão partir? É, a gente tem, ele deu alguma informação nova para a gente que tipo, posso investir em alguma coisa por aqui. não, ele disse, bom, ele fala para você, bom, Green Star, os seus amigos estavam preocupados com você da última vez, eu não te conhecia, eu acho que a gente está bem protegido aqui, a gente teve algumas tentativas de invasões, a minha preocupação maior é com a Liga Tecnológica, eu ainda não tive nenhum vestígio do que eu acredito que sejam as tropas deles, mas acredito que assim que eles descobrirem que existe um forte no território que é considerado do soberano, eles talvez tomem alguma ação militar, porém nós estamos nos preparando para isso também. Não me parece a cara da Liga Tecnológica fazer uma ação aberta contra vocês. nós estamos no território do soberano negro. Sim, mas a Liga Tecnológica age muito por baixo dos planos também. Muito boa sua dica, eu vou ficar de olho se não há algum infiltrado, mas eu acredito que sejam boa gente que estão aqui com a gente e até porque a maioria deles é fora dessa região. mas eu vou ficar atento aos forasteiros. Bom, vocês terminam o café de vocês, juntam as suas coisas, arrumam as suas tralhas, começam a se preparar para sair. Alguém vai querer fazer mais alguma coisa, conversar? Sim, falo rapazes, eu tenho criado alguns itens mágicos para mim e tal, mas eu acredito que eu possa ajudar vocês com isso, criar algumas coisas mais interessantes, para vocês. Eu tenho estudado bastante e além de poções, claro, agora eu já sou capaz de criar algumas armaduras e vocês têm interesse em alguma coisa? Ele está falando isso para mim, eu vou responder, eu vou olhar para ele e vou falar, você pode me ajudar não dando outra facada nas minhas costas, sai andando. Eu bato nas costas do gnome e falo, meu amigo, ignore, mas, bom, se você puder me ajudar com alguma coisa que me faça mais ágil ainda, eu agradeço, pois, meu negócio é ser rápido e eficaz. Uma armadura que te dê agilidade, é isso? Eu não sei, sei que é um inventor, meu amigo. Eu tenho esse couro aqui, você sabe fazer alguma coisa com couro? Sim, claro. Ah é, você tem um courão que você tirou da manteícora, né? Deixa eu dar uma olhada nisso, espera aí. Eu viro para ele e falo, bom, em algum momento eu vou ter que consertar a minha espada. Sim, eu posso te ajudar com isso. De tudo que vocês me pediram, acho que a primeira prioridade é a espada, não é? A gente vai precisar de ferro frio. Nada difícil? O que mais? Não tem um item aqui, mas você vê que ele tira um pedaço de couro que não curtiu direito, mas que, cara, é quase que uma capa de borracha assim, grossa, extremamente resistente. Daria uma excelente armadura de couro. Eu posso fazer uma excelente armadura de couro para você? É esse que você quer? Ou talvez uma grossa capa de resistência aos alimentos? É um material bem duro, difícil de trabalhar, mas muito bom para a proteção. O que você acha? Eduard? Oi, é comigo, é? É, não, essa última parte do couro é com você. eu vou falar em metagame. É uma raid que chama, né? Uma raid. Armadura de couro mesmo, é? É, é. É o gibão de pele. É, o... O gibão de pele, nossa, boa. É, falando em termos de metagame, se eu fizer... Isso, é, é o gibão. Se eu fizer... Se eu fizer uma raid mais dois, ela me dá o mesmo se aca tem um hoje. Só muda, digamos assim, esteticamente, né? Em vez de usar uma armadura de metal, usa uma coisa que tem mais a ver com o personagem. diminui também a sua penalidade pra armadura, pra pele. pra qualquer skill. Você fica mais versátil pra um climb, swing, qualquer coisa. Bom, você entendeu, ele falou de fazer, ele começa a descrever, você entende que é uma armadura rústica de pele que ele tá te pedindo. Ah, isso é fácil de fazer pra mim, né? É, cara, relativamente fácil. É, sim. Sem problema. Eu vou deixar aqui guardado na minha bolsa do espaço infinito e vou enfiando. E logo que eu puder, eu ponho isso na minha lista de trabalhos, então. Deixa eu me anotar. Cria uma to-do list. É to-do, exatamente isso que eu tô fazendo, tá, Gui? Ó, eu vou criar a to-do list. Primeiro a espada do Marcelo, né? Beleza. É, a gente vai precisar de ferro frio. Tem que cair um pouco de gordura de frango em cima da tua lista, o cara que a gente derrubou, né? Por favor, para com isso. Isso aqui é trabalho sério. A espada do Marcelo depois a... depois a... do Valve que ele pediu é o quê? É, sim... É um cinto de destreza, né? Tipo isso. É, você pensa nisso. Uma coisa prática, rápido, você olha pra todos os materiais, dá pra usar de metal. É, isso é prático. Eu já fiz um, inclusive, pra mim, mas eu posso fazer um mais forte pra ele. E pro drone, o drone ele quer uma armadura de couro. Eu vou fazer uma armadura de couro mágica pra você. É, ele quer um gibão de peles, né? Que é a raid armor. É, raid. Então, vou fazer uma raid armor mágica. É melhor. E se eu fizer uma raid... Se ela for mais dois, ela mantém a minha CA. E se eu fizer uma raid armor of agility pra ele que não tira negócio, ele não mantém a bônus dele de bárbaro? Bárbaro não recebe bônus. Nenhum por não usar armadura? Não. Acho que não, não. Ah, então é só fazer uma raid armor mesmo com bônus, né? Melhor. Com bônus, é. Eu vou fazer isso. Tem... Tem uma armadura, né? Acho que é a Rinon, rinoceronte. Mas aí é outra história. Eu já não lembro mais, não. É, eu te falei o que seria ideal. Ela, pra ser mágica, eu tinha pesquisado uma vez uma armadura de Rinon. Mas é meio cara. Não dá pra fazer, não. vocês começam a conversar sobre itens e expectativas do futuro e continuam andando e caminhando. Eu tava pensando, eu tava, enquanto eu tava pensando, eu falo assim, mas você, vou ouvindo um, talvez eu vi de você atacando com suas garras. Não quer alguma coisa pra isso? Bom, se você tiver a habilidade de fazer isso, seria útil. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Então, tudo bem. É, você tem que procurar uma arma que possa ser usada como ataque natural dele. Já achei aqui. É um amuleto que dá, eu consigo fazer até um mais dois. Que dá, Might Fist, se chama, que dá pra fazer natural, que dá bônus pra arma natural. é. Beleza. Tá, mas queria, pode colocar outra estética, vai, por favor. É, eu não vou fazer, não vou fazer anguleta, eu vou fazer um vibrador. Muito bolsa, bandana. É, eu vou por outra estética, eu vou fazer metalcore. É, o item, põe o core dele e põe a estética, por favor. Pô, metalcore, eu vou fazer umas garras de metais, assim, que ele põe por cima das garras dele e que tem runas intricadas, assim, entendeu? Que legal, com garras, que legal. encaixa, que encaixa nas garras dele, entendeu? Tipo, beleza. É, quase uns detalhes da garras, assim, ó. Beleza, existe um bucho de pão sem feito no forno que foi, foi construído com destroços reutilizados e argila em volta, um pão muito gostoso, apesar de estar meio torrado. Levam alguns pra viagem, né, levam um pouco de grãos que ele fornece pra vocês. Fala, bom, vocês precisam de mais alguma coisa, infelizmente eu não tenho cavalos pra abrir mão no momento, nós temos muita carga pra carregar aqui. Você tem algum tipo de carne e vegetais frescos? Não, aqui as terras não são muito favoráveis, tá ali, nós temos sementes pra começar as plantações, mas as ordens por enquanto são de mantermos o forte de pé e estamos focando nisso. Tá, tá bom. Eu abro meu caldeirãozinho que esquenta sozinho, né, daí eu boto um go tube de queijo lá, jogo umas ervas, uns... Cara, vai gastando que não tem muito de queijo não, gastos de queijo aí. Então vou pôr de go tube de outra coisa, de carne, tá? Só pra ser filho da puta com o volve, né, cara? Só pra ser filho da puta. Deixa eu gastar... Porque eu vou preparar uma refeição ali, vou gastar uma... um go tube aqui, 29, vou gastar dois, tá? Vou vai pra 27. 27, meus go tubes, beleza. Eu pus dois go tubes lá diferentes, misturei com umas ervas, com cereais, pus um pouco de água, vou deixar cozinhando lentamente pra fazer virar um sopado da hora. Cara, de repente, quando você começou a colocar o go tube dentro, você já vê que você olha pro lado, eu tô do seu lado. Eu olho pra ele e falo assim, isso daqui é só pra noite, viu? Só pra noite, vou deixar cozinhando aqui lentamente durante o dia. Eu falo pra ele, tá querendo me poder? É, eu fecho o coadrão devagarzinho assim e ponho na minha mochila. Fala assim, vamos, vamos, isso aqui é pra cozinhar lentamente, de noite vai estar muito saboroso. O ovo tá bem indignado com o que você acabou de... Eu viro pro capitão e eu pergunto se eles têm rações de viagem. Não temos necessidade... O capitão tem ração de viagem? É que eu... Eu abro a minha mochila e falo, é que eu tô na minha última ração de viagem. Eu tenho algumas pra dividir com você, fique tranquilo. Tá, obrigado, então não vou... Mas ele dá um bom punhado de grãos ali que pra você como androide não faz muita diferença. Beleza. Bom, vocês continuam a caminhar, começam a se afastar do túmulo de Adonard, se despedem calorosamente ali do capitão, a Tânia, para os seus trabalhos, volta, dá um abraço em vocês, deseja uma boa viagem e fala que vocês têm sempre aqui um local de retorno, caso vocês precisem se refugiar. Certo. Como é que é aquela tabela de magia extra por inteligência? Porque eu acho que a minha inteligência aumentou, né? Tem que olhar no capítulo de atributos do livro básico. Tem isso aí, Léo. Quanto que você está vendo? O primeiro capítulo do livro básico, eu tenho que me lembrar. É, ability modifier, ability skill modifier, do lado vai ter a tabela de magia extra por si. Isso. Bom, vocês começam a se afastar do túmulo de Adonard e caminham em direção à torte. Qual é o trajeto que vocês decidem tomar? Ah, com 22 eu tenho duas adicionais de primeiro e duas de segundo. Eu vou ganhar mais duas invenções. Você vai ter que fazer elas, viu? Sim, eu sei. Assim como um wizard tem que decorar as magias. Sim, senhor, eu sei. Tem que craftar elas. Na verdade, o meu demora muito mais, né, Gui? Você põe aquela bandana e começa a caminhar, Léo, você começa a chover ideia na tua cabeça. Adorei esse item mágico. Muito bom, muito bom. Tá bem estranhão, galera. Ah, eu acho que nada fora do que a gente espera. Sabe a pupila dele de estar dilatado, assim, sabe? Enquanto ele está se adaptando ao item. Como se ele tivesse cheirado em uma canela. Vocês se lembram que no passado ele ficou assim quando ele ficou apertando os botões da caverna lá em Torge? Houve, só que não era. Não, não foi a mesma coisa que ele fez com os botões da máquina que estavam em uma sala? Isso, foi a mesma coisa. Isso não foi Torge, foi em Scrapple. Isso aconteceu nos dois lugares. Sim, sim, você está perfeitamente correto. Sete vezes no, 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 em Scrapple e aconteceu quatro vezes em Torge. Bom, Leandro, você está aí? Eu me lembro exatamente como foi. Leandro, você está aí, Leandro? Estou, estou aqui. Tá. Você, cara, teve uma noite péssima apesar de ter comido. Você comeu, bebeu bastante enquanto rolou ou não? Não, eu comi um pouco só e já fui dormir. Eu nem falei com ninguém. Cara, você teve uma noite péssima, assim, você começou a ter uma suadeira, uma suadeira e você começou a sonhar. E no seu sonho, você viu... Desculpa, que armadura que o Condor usa? Eu uso uma... Armored Coat. Isso, Armored Coat, valeu. Eu recomendo todo mundo usar uma dessa, por sinal, porque está salida para o lado. Próximo level. Próximo level. Bom, você começou a sonhar, Conor, que vocês estavam dentro de Scrapple. Você sonhou que vocês estavam novamente naquele local profundo, bem na parte inferior, onde vocês descobriram que se tratava de uma retroescavadeira, onde vocês encontraram a pulgária. E você viu a imagem dela na sua mente. Você sonhou com aquela cara de orc extremamente combativa e forte, olhando para você com os olhos cerrados. É, quase uma... A boca dela abrindo... A boca dela abrindo, falando para você, você acha que nos derrotou? Você acha que cumpriu sua missão? Existe uma muito maior, estreita? Não. Você acha que seu pai importa? Você acha que você importa? Ela dá uma risada, assim, ah, 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 tolo. e quando ela começa a se aproximar de você, você ouve o som da motosserra e lembra do seu corpo desfalecendo na mão dela da dor que você sentiu no teu peito e você acorda. Bom, a pessoa com quem eu teria uma conversa sobre não está aqui hoje, né? Mas pode rolar aí que você conversa com o Nauri, né, sobre isso. E quando ele acorda, só para ver... Quem salvou ele da curgária fui eu, né? O som da motosserra não é bem esse, o ponto é que para mim, para o Conor, a pessoa que poderia entender a ideia... Não, não, eu entendi, eu entendi a ideia. Eu só estou comentando mesmo que, tipo, foi a primeira vez que eu usei aquela magia e foi muito time, assim. Sim, não, aquela luta, se você não tivesse chegado, não só eu teria morrido, acho que eu e o Drone teríamos ido para a vala. Tá, o som da motosserra, na verdade, quando você está acordando, era o som dele limando um pedaço da espada. Eu vou te dar um croque, cara. Pariu. Você vai fazer essa merda do barulho desse perto de mim, caralho. Sabe quando aquele barulho entra no sonho? Então, era isso, eu estava limando a espada do Grinster assim para preparar ela. Era o Thalyn fazendo isso, esse barulho perto de mim? Era. Puta que pariu, eu vou levantar, vou dar um croque nele e vou falar, vai fazer essa porra longe de mim, caralho. Não levanta, te empurra assim, você vê que ele está muito mal, né? Ele está com o olheiro e bem enamorado. Caramba. Eu vou para o outro lado, não falo nada para ele. Agora eu volto para o meu canto, tenho que dormir, mas um pouco eu duvido que eu vá conseguir. Mas enfim, vocês levantaram, já saíram. E vocês estão descendo, ou pelo menos acham que estão descendo em caminho a torche em sentido sul. Qual é o trajeto que vocês tomam? Por favor, eu vou fazer o trajeto no mapa geral aqui. Claro, vai lá. Basicamente o trajeto que a gente já fez e vou fazer o survival. Me dá um segundo só. Na torre. Pode dar um help de survivor, tá? Se você, por favor, se vai permitir, faça o help, se possível, então. Depende se você acha que o Conor vai permitir. Não, o Conor, ele só não quer o barulho para ele. Tipo, ele está ouvindo, ele só não passa o comunismo. Quem tem o diário de Malakai que copiou aqui? Dê um help aí. Dez, passa no help? Não. Acho que quinze, se eu bem me lembro, cara. Não é doze? Dez, doze? Não. Vai do mestre, é o que a gente tem que consultar livro agora. Espera aí. Help é dez, para cada cinco, o bônus sobe mais dois, mais um. Então, é, então, muito mestre faz a house rule, que tipo, não é sempre dez, dependendo da, dependendo da dificuldade, até no Pathfinder Society, de vez em quando, eles aumentam a dificuldade para dar a E. Eu acredito que não esteja fazendo isso também na pressa, né? Ah, tá, caiu do mestre aí, vê se ajudou ou não. Mais dois, mais dois, tá no livro. Tá, então vou colocar mais dois aqui, vou jogar na torre, beleza? Beleza. Cadê o survival aqui, meu, caralho? Survival, follow identify tracks, não é o caso. Isso se refletiu, isso se refletiu do, 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 do Thaley, tá, estar imperativo, então ele tava meio do lado, ele olhava, não, mas essa planta só nasce no, no, no lado sul das árvores, não sei o que, dali a pouco ele falava assim, não, mas eu tenho certeza que essa pegada, são de pequenos animais? E ele ficava falando assim, sabe? Ele te ajuda, mas ele te ajuda de uma forma que te irrita, porque você tá muito puto, pô, né? Sim. Mas, de alguma forma, cara, de alguma forma, essa, essa provocação que você, a tua própria mente, fez em você à noite, ou que seja algo extraplanar, você não sabe, de alguma forma, isso e a, e a conversa do Thaley te ajudou a se focar, sabe? Você começou a se encontrar, assim, como você era antes, aquele objetivo, e você consegue achar o caminho, bem direto, vocês logo saem do túmulo de Odonardi, vão conversando, né? Com a cabeça até um pouco mais leve, né? Depois de descansar no local seguro, vocês logo já encontram o caminho da primeira lâmina ao sul, se trata de uma ravina que não parece, tem muitas características naturais, parece ter sido feita artificialmente. O ponto aí é que eu lembro que nessa ravina, a gente teve que atravessar em um ponto específico, se eu bem me lembro. Isso. Você chega e vocês se espantam, assim, porque vocês chegam exatamente naquele mesmo ponto. O tronco não se encontra mais lá, né? O tronco, ele está caído ao fundo da ravina. A ravina tem cerca de uns oito metros, onde vocês estão, dez, doze, mas conforme ele encontra o rio selênico, ela se aprofunda, e no momento ela está seca, apesar de ser uma forma de encaminhar toda a água que passa, e de dividir a região onde toca a terra do Soberano Negro com as planícies numéricas mais livres. Eu vou olhar para o Naurid e vou falar, Naurid, você pode, por favor, fazer outra ponte? O Naurid fala, Sim, Conor, claro, para já. Tril, me toca a perfeição da travessia. Ele gasta alguma magia aí, deixa eu ver. Acho que ele usou Stone Shape, ou Wood Shape, uma coisa do gênero que ele sabe. Ele tem? É, eu não sei se era Wood ou Stone, eu sei que o negócio da... Sei que ele fez alguma coisa envolvendo a porra do tronco. Wood Shape. É, foi o Wood Shape, então. Como é que ele gasta? Você gastou duas vezes, eu acho. Não, você gastou Wood Shape e Stone Shape. Ah, peraí. Quase que eu esqueci, esse do Naurid tivesse. É, beleza. É isso aí mesmo. Agora eu gastei Wood Shape uma vez. É que ele não, ele só é uma magia quando você usa, é isso? É, depende da forma que você está com os actions ali. Espontânea os cast, tá meio... É, se for no modo combate, ele, e você gastou a última dela, ela desaparece. É, não tem como ver aqui, né? Tá, deixa eu ver. Mas tem que mudar o modo para poder alterar. Não, não, tranquilo, galera, foi mal, já foi... Eu vou ter que achar o Wood Shape. Ah, Form 1, existe piece of wood, internal shape, the switch propels, blá, 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 efeito. 10 cubic feet, mais 1 cubic feet por level, então são 60 pés cúbicos. É. É bastante coisa, cara. Coisa pra caralho. Coisa pra caralho. Nossa, vocês veem o Naurid? Ele começa a balançar as mãos, levanta o escudo da sua deusa, e é um pedaço de madeira, alguns pedaços de madeira que estavam ao redor, começam a se sobrepor, um se encaixando com o outro, alguns se dividem, outros se unem, e formam uma espécie de uma escada, assim, sabe, uma ponte, com travessinhas pequenas, dois vergalhões laterais, bem resistentes e travessas. Dá pra passar até ali, só o Jenkins que vai ter alguma dificuldade, mas a gente vai falar, é, bom, eu acho que eu posso tentar reforçar isso. E ela faz a mesma magia na sequência do Naurid, mais pedaços de madeira se juntam, fazendo uma ponte bem reforçada. Eu falo, bom, agora dá pra gente passar, vamos? Vamos. Uma coisa, tendo em vista que a gente está numa planície, eu acho que já é visível a montanha de Torte, não? Vocês ainda não estão vendo de onde vocês estão a montanha, não, a luz púrpura de Torte. Lembra aquela luz que ia pro céu? Não sei, mas a luz, a luz, eu acho que seria até mais difícil de ver, né, do que a montanha. É, talvez até porque vocês estão bem no começo do dia ainda, talvez a noite esteja atrapalhando. Eu não sei dizer. Oi? Talvez a noite esteja visível. Se nada apocalíptico aconteceu. É. Beleza, vocês continuam caminhando, atravessam essa ravina, passam para um local onde já começa a apresentar uma característica um pouco mais com gramas e ao longe começam a avistar à medida que caminham por mais algumas horas, algumas pequenas propriedades rurais bem esparsas no horizonte, vocês percebem que estão se aproximando do Torte. Vocês continuam caminhando, a noite já está quase chegando, vocês podem puxar mais um pouquinho e tentar chegar na cidade antes que amanheça. Bom, vou forçar a marcha. A gente vai para lá bem próximo dela. Vou forçar a marcha. Beleza. Alguém mais se posiciona? Eu acho que estou muito feliz, né, então? Eu sou imune exaustão, então. É, eu e o Naurid somos anões, a gente é tranquilo nesse aspecto. A gente pode marchar pra caralho. Quem está mais cansado é o Drone, o Volve e o Tali. A Dynvaia está em cima do Mongolen e vocês três estão afim ainda de continuar a caminhada. Sim. Como a noite cai, vocês começam a perceber ao longe uma tocha, uma luz, como se fosse um holofote roxo, grande, à distância, o que mostra que o serviço de vocês ainda está de pé. Ok. Isso é bom. Certo. Então vocês continuam forçando até o Torch, né? Eu pergunto pro... Eu viro pro... Pro Volvo e falo. Já tinha visto Torch? Não, é minha primeira vez. Que coisa linda. É, cara, é uma visão muito louca, assim. A tamanha potência, algo que produz a tamanha luz a ponto de ser visto a quilômetros de distância é no mínimo intrigante. Vocês continuam caminhando, noite adentro, e com a caminhada vocês ouvem alguns uivos, que parecem ser criaturas não identificadas mais ao sul do oeste, além da cidade. Vocês começam a se aproximar da cidade e lembram que existe uma pequena plataforma que leva até o centro dela. Vocês estão se aproximando... Pô, eu não vou... Eu não vou colocar grid nisso aqui, né? Tá, eu não vou nem fazer figura individual também, não. Fazer um toque do grupo e aí vocês seguirem. Tudo bem. Eu tô levando todo mundo pra taverna, cara. Beleza, peraí. Seus B de novo. Tá, vocês estão chegando... Tá todo mundo vendo o mapa? Eu tô. Vocês estão chegando pelo lado... Oeste. Oeste não, leste, desculpe. Vocês estão chegando pelo lado leste. Alguém entrou aqui? Tinha caído? O Léo, né? O Léo caiu? O Léo. O Léo tá morto. Não, mal pela interrupção. É que eu tive que atender o telefone. Não tem problema, Léo. Vocês estão chegando pelo lado leste. Uma estrada que traz até algumas fazendinhas, algumas instâncias, umas casas de armazém. Vocês veem que tá bem silencioso e as residências estão fechadas, talvez pelo horário que seja. Que horas são? Vocês estão chegando, vão passando pela água. Quando vocês passam pela primeira ponte, faz um teste de inteligência, quem já teve em Torchway. Tá, pera aí, eu já tive em Torchway. Faz aí pra mim. É verdade, Greenstar. Não, eu sou burro. Ô, louco, o Greenstar tem inteligência alta, cara. Eu sou um arcano, cara. Verdade. Greenstar, você percebe que drone Greenstar Itália, vocês lembram que a água fedia pra caramba aqui? Vocês tiveram que entrar em água fedida, isso é uma experiência que não vale nem de lembrar direito. Mas agora essa água aqui de baixo, parece que não tem cheiro, parece água normal, potável. A tocha tá acesa? Primeira pergunta. Tá. Eu... Eu... pego um pouco da água e experimento. Não, seu burro. Cara, água normal. Olha a porcentagem da toa, não, brinca. Água normal. Eu bebo e falo assim, parece água normal. É lindozinho mesmo. É. É, você cheira, né, tá aí, Diogo? Não. Não, não. Eu acho que o combustível, sinceramente, lembra, a tocha tá mais acesa. Lembra, desde que nós nós entramos embaixo, a tocha se aparenta estar mais acesa do que o normal. Não, ela tá normal. Ah, então significa que eu tô vendo isso e eu tô sentindo cheiro de quê? De nada. Você tá sentindo cheiro de nada, água, cara. Ela tem um leve, você que tem cheiro, você sente que ela tem um leve cheiro metálico, ferroso, sabe? Sim. Mas, cara, você que morou em Scrap Wall, você já tomou água muito pior. Mano, eu tô olhando aquele lugar tipo, nossa. Tipo, é assim, árvores e casas. Paraíso. 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 Parece muito organizado. Você tá na Suíça, cara. Não, eu olho o que eles falam. Parece, parece o paraíso. Eu falo, um dia, Scrap Wall vai ser melhor que isso aqui. Acreditem em mim. É só desfazer e começar de novo. É, cara, só que você tá puto porque o Thales não liberou o guisado aí que ele tá fazendo até agora, cara. Como assim? Ele falou que era no final do dia e não liberou ainda? Não, vocês estão caminhando ainda, cara. já liberou, não. Só para constar, você não só não vai ser como o guisado, como você foi forçado a caminhar numa marcha mais forte e você tá exausto são tipo três da manhã e você tá sem comer, A barriga roncando, o cheiro. Nossa, não, você nem rola, escolhe uma personalidade toda que vai atacar. Puta velho, é... Era o... Puta velho, então. Era o Volve, a Uva e... Não, não, pera, é o Volve e a Uva. E qual que era o outro? O caranguejo lá, do lago. O caranguejo do lago. O Vulcan, exato, é o Vulcan. O Vulcan entra. De repente, você vê o Volve com as mãozinhas na boca assim, fazendo tipo tentáculo dizendo... Me dê essa panela agora. Agora. Não, eu passo, eu saio correndo. Eu me afasto dele, eu saio correndo dele. Passa, ele vai pegar o meu guisado e sai correndo. E subo no meu patinete e saio... Mano, o Volve sai louco. Me dê! Me dê! Me dê! Me dê! Aí de repente, a voz dele muda do grosso pro fino. Me dê! Tá. Naurene! Naurene, segura! Naurene, segura esse louco! Foi! Ah, é verdade. É... Vem cá, o Vulcan, ele corre de lado? Por quê? Como é que é? Isso, eu tô correndo de lado, que nem o bicho lá. Com as mãozinhas em formato de garra, tá ligado? Nossa, ele tá dando uma de Zoidberg, velho. É, Zoidberg, exatamente. E aquele bicho é um Zoidberg, né? É, é um Zoidberg gigante. O Drone e Grinster. Pare aí, que não... Descontraídos aí, que vocês estão começando a se entrosar mais. Quando vocês estão passando, depois da ponte, quase na subida da entrada principal, tá todo mundo vendo o mapa, não? Sim. De torço, vocês veem, Drone e Grinster, vocês veem dessa pequena construção de dentro das janelas, alguns reflexos, de pequenos pedaços, metálicos, e percebem que se tratam de pontas, de flechas apontadas pra vocês. O quê? Eu só vou a espada. O que é isso? Eu... Eu só vou a espada. Eu só vou a espada. Eu boto minha capa. Eu boto meu gorro ativando invisibility. Então ativa aí. Primeiro dá o rest, que você não deu full rest pra gente. Já dei. Você deu bem, o Fio Gostoso? Foi. Dei até que até descansar. Eu... Nossa, cara. Na hora que eu vi aquilo lá, eu já puxei o gorrinho, desapareci, cara. Você não viu. Então você não usou ainda. Não, você só viu eu sacar a espada. Você viu o Grinster sacar a espada, Drone? O que você faz? Eu tive 16 de perception, eu não vi? Não. Bom, eu vou olhar pra... pra essas flashes, eu vou falar. Abaixem os arcos. Os heróis de Torte estão retornando aqui. Enquanto ele falou isso, eu já puxei a capa. Qual o intimidate aí, Conor? Eu não tenho intimidate, mas vamos lá. Cadê, Fio? Eu tenho menos dois, se eu vou virar. Não, eu não tô nem dando intimidação, tô dizendo que isso... Quem tá em... Não, não, Quando você manda vir abaixar a arma, você não tá intimidando não, cara. Imagina, que isso. Não, eu tô anunciando quem a gente é, caralho. Tá? Beleza. Deixa eu fazer um teste aqui. Tá, você vê que uma voz sai de dentro da casa. Quem? Quais são seus nomes? Digam, ou seremos obrigados a atirar. Eu sou o Conor Steelforst. Estou aqui com o Drone de Som, com o Tali, com o Naurid, ou eu esqueci o nome da Clare agora, então. Quem são vocês que não nos conhecem? De Vaia, nós somos as pessoas que salvaram a tocha. E quem são vocês que não nos conhecem? Abaixem as armas, nós não somos ameaça nessa cidade. Eu, sim, mas, será possível? Vocês retornaram? Vocês veem que saem, assim, são alguns guardas, estão, tipo de butuca nessa casa. Eu tô tentando entrar o nome dos NPCs, cara, eu vou falar, você acha que não somos nós? Chame Conir. Conir, bem. Vocês retornaram? Venham, nos desculpem, mas nós temos ordem de manter todos os foraceiros pra fora depois do que aconteceu e vocês começam. E vocês começam a virar a entrada da cidade e percebem que aqui se encontra uma barricada feita às pressas e parece que algumas casas, quando vocês vão chegando perto da barricada, algumas casas estão queimadas e algumas destruídas no meio da cidade. que merda aconteceu aqui quando a gente não tava aqui? A liga, a liga veio cobrar e aparentemente nós não tínhamos o que eles queriam. Venham, vou levá-los, vocês querem ver Conir? Sim. Ele teve que se esconder, por sorte, não foi pego. vocês querem que eles começam a retirar essas pilhas de madeira, as toras pra abrir pra vocês entrarem e vocês lembram de ter visto esses guardas quando teve o julgamento do Garrett na praça principal e eram os guardas que estavam julgando ele. Nossa, agora fui longe, nem eu lembrava disso direito. Foi, nossa, realmente tá. Eu lembrei. Como é que chama Nã mesmo? É Douka? Conhecem os guardas, eles abrem as toras e falam venham, entrem, nós temos ordens de fechar. Era a Douka, né? Douka, é isso mesmo. Douka, Fred, ela é a chefe do conselho da cidade. Chame a Douka. Eu falo, chame a Douka. Sim, sim, vamos acordá-la. Venham, entrem, por favor, rápido. A gente entra. Falando em Douka, tinha um pagamento a ser feito, né? Sim. Sim. Vocês entram e percebem que o estábulo de Yven, o meio-elfo que deu alguns cavalos para vocês, né? Que não se encontram mais com vocês. E como está nosso amigo, como que é o cara da Foundry lá, da Taverna? O Conirbane. Hã? O Conirbane. É para onde a gente está aí. Vocês estão indo para a forja de Conirbane ou vocês estão indo para... Como é que chama? Eu estou indo para a Forja. Eu posso colocar a Douka amanhã. Eu falo para eles, não acordem ela, amanhã nós conversamos, vamos estar na Forja. Bom, vocês caminham até aqueles três pares de construções, e vocês percebem que aparentemente eles ainda estão intactos. Quando vocês se aproximam das construções, vocês dizem que uma luz se acende onde ficam os cômodos na região principal e de lá sai Conirbane com sua sobrinha. E o mestre esqueceu o nome agora. Todo mundo esqueceu o nome dela agora, caralho. Cara, é que dois livros para trás, é... Espera aí, imagens, deixa eu ver se tem o nome dela aqui, eu acho. Tem, tem, tem. Ogar, Gelard, Joran, não, não é o Joran, Conirbane, Tim Veyer, Greg, Gun, Chico, Gara, Merrill. Val Bane, a Val. A Val, puta que pariu. A Val sai e fala, vocês voltaram, vocês estão vivos, o que houve? Tali, meu amigo, ele te abraça, assim, ela te abraça, Tali, você vê que ela cresceu, cara, tipo, nossa, passou uns meses, ela já estava um pouco mais alto, se fechando, sabe? Val, que merda aconteceu aqui quando a gente não estava? A Liga Tecnológica, eles mandaram robôs gigantes dessa vez, e pegaram quase todo o dinheiro, levaram muito metal, muitas coisas que nós tínhamos feitos com a tocha, e nós, bom, a doga teve que ser interrogada, ela pagou o que nós tínhamos de dinheiro, todos fomos rapelados, basicamente. por que raios vocês não fizeram uma resistência decente? Ah, Conor, tinha esquecido como você era, você acha bom, você quer tentar enfrentar um batalhão de robôs, robôs gigantes em formato de aranha, vai em frente. Tá, você quer pegar nosso dinheiro, eu vou atrás desses malditos robôs aranhas. Eu acho que provavelmente nós vamos em frente, eu olho para o Raul eu põe a mão no peito, eu põe a mão no peito do Conor, eu sei que você pode, não tá querendo me ouvir, mas você é um anão honrado e não acho que É, ao contrário de você, eu sou honrado mesmo. Não acho que cobrar a doga agora seja, eles acabaram de ser roubados. Cada um, Lila, cada um tem os seus problemas, não é? Eu não acho que a gente deva cobrar a doga agora, ela pode nos pagar depois. Eu acho que a gente ofereceu um serviço. Você que sabe. Tira a mão no peito. Eu ainda não, eu ainda não embainhei a espada, tá? Eu ainda tô com a espada pra cara. Guarda essa espada, você vai se machucar ou você vai furar seu olho com ela agora. Você vem o Conir levantando, ele tá meio magro, assim, com o cabelo desarrumado e com uma roupa branca de dormir. Ele fala, meus amigos, vocês estão aqui de invaia, de invaia, você está viva, você tem que ir até o templo. O Jorã tá te esperando e rezando cada dia por você. Ela fala, meus amigos, me desculpem, mas eu tenho que encontrar o meu velho companheiro de fé. Com licença. Não tem problema, peça pro Jorã nos visitar amanhã. Nauri, se você quiser estar convidado para nos unir ao culto, nós faremos algo especial hoje à noite, com certeza. Três horas da manhã agora, caralho, não sei quando. Bom, no mês da manhã vocês ouvem o volem andando e tambaleando em direção à ponte que leva até o templo de Brighi. Vocês continuam na forja, o Conir tá meio desengonçado, assim, ele fala, bom, não tenho muito o que oferecer para vocês, como a Alva falou, né, nós tivéssemos mais preciosos e bem, a cidade, depois que foi fechada, não recebeu muito forasteiros e vocês sabem que tavernas sobrevivem de pessoas de fora, né, então nós estamos numa situação meio ruim. Conir, o meu barril de cerveja ainda tá aí? Ah, eu não sei, Conor, dá uma olhada no estoque ali da taverna, até o que tiver, fique à vontade, não sobrou muita coisa. disso, mas o que eu quero te perguntar é, você sempre foi um guerreiro, Conir, que porra aconteceu? Por que vocês abaixaram a cabeça para a Technic League? Bom, se uma jovem criança não pode explicar, não sou eu que vou fazer isso. Ela falou sobre robôs aranha gigante, eu já vi você derrubando coisas muito grandes, Conir. sim, meu amigo, mas nós fomos pegos de surpresa e nós não tínhamos tempo de montar a guarda suficiente, parece que eles se aproveitaram da luz que o gerador reativado pôde fazer novamente, perceberam que nós teríamos forjados alguns metais ou eles são meticulosos, eles atacaram, creio eu, pelos meus cálculos, antes que nós tivéssemos tempo suficiente para forjar armas para armar um exército e oferecer alguma resistência suficiente para a quantidade de tropas que eles enviaram. Então, nesse ponto de vista, não, nós não tivemos como oferecer resistência, como nós já fizemos antes, tivemos que abaixar a cabeça e eu, inclusive, tive que me esconder nas ruínas. Eu não estou te culpando, eu estou tentando entender. De repente, o Volvo levanta a cabecinha da mesa, assim, bota os dedinhos em formato de tentáculo na boca e fala glub, 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 nós daremos do sangue deles. Eu vou olhar para o Conelho. Nossa, parece que esse precisa de ajuda, você está bem, um amigo infectado, ele começa a pôr a mão no seu olho, assim, ele tomou um líquido, ele foi entrar em contato com um líquido semelhante ao líquido que o Loquerre... Eu já vi algo parecido, mas parece que é bem forte, concentrado. Eu digo, tire a mão de mim, pequeno. É, parece que é algo que entrou na corrente sanguínea dele. Deixa eu ver, nós teremos que olhar seu corpo inteiro no... Tire suas roupas, homem rápido. Puta, eu não quero ver isso. Eu não venho de costas, cara. Ele olha assim e fala, tarado! Bom, Thalio, você que parece ter mais amizade com ele, se quiser investigar seu corpo, talvez tenha alguma mancha, algum local infectado que possam tentar tratar. Sim, sim. Mas ele não parece estar tão mal assim, só um pouco afetado. Não, espera um momentinho, eu vou até o fundo da cozinha aqui, eu abro o meu negocinho de guisado, tá? Só que assim, eu vou pôr, dividir em alguns potinhos. volta na hora, Volv, você acorda. Só que calma, calma, antes de eu abrir assim, no potinho que eu vou dar pro Volv, eu pus um monte de folha de calmante, pra ele dormir, pra ele acordar, de erva calmante. Daí eu misturo assim, na hora que ele aparece, eu já dou pra ele, toma. Eu tô morrendo de... Cara, é tipo... Você tem que fazer uma resistência, se você quiser não comer. Não, não, ele nem fala, ele ataca, ele ataca, ele ataca. Ele bota a boca assim, tipo com o focinho dentro do plato e faz... e afunda, e vai comendo aquilo, tá ligado? Beleza. Bom, quando ele fala, bom, fiquem à vontade na taverna, conversamos pela manhã, meus ossos velhos já não são mesmo desde que eu fui posto numa mesa de tortura. Bom, vocês vão descansar até tarde, então conversamos amanhã mais ou menos ao meio-dia? Meu Deus, Conheço, tá dormindo demais. Bom, veremos. Tá quase amanhecendo, sabe quando começa a mostrar que vai clarear? Eu só vou olhar pra ele antes, antes de dormir, só uma coisa. Mas vamos, eu preciso que você organize o sepultamento do meu parque. Ah, claro, 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 com todas as honras, Conor, posso perguntar o que houve? Prefiro que não, pelo menos não agora. Tá, tudo bem. Fique tranquilo, você quer algum local especial pro corpo dele? Não, onde achar melhor. Eu não quero, eu não tô, não tenho condição de lidar com isso. bom, acho que pra um steel forge ficar ao lado da forja parece justo? Sim. Ele pega o corpo, né, o naure de entrega e ele coloca no meio daquelas duas forjas que neste momento estão apagadas. E vocês têm mais uma noite de sono? vocês descansam, juntam as suas coisas, afastam aquelas mesas já conhecidas, abrem um local pra poderem dormir naquela taverna que tá fechada, ou até com alguma grossa camada de poeira por algum tempo, e adormecem ali naquele local fechado onde só o vento assovia através das frestas das janelas. Tem livros ali? Tem. Tem alguns livros na forja neste canto você não tá vendo, né, Marcelo? São três pontos os pões, lembra? Na esquerda tem a taverna, na direita tem a forja propriamente, na parte de cima são as partes da válvula. Na parte direita da forja tem uma escadinha que é tipo um mezanino que ele tem no escritório dele onde vocês acharam a primeira imagem de uma máquina, lembra? Lá tem alguns livros que vai ficar na porta. Tá, eu vou pra lá, eu vou pra lá e eu começo a ler o que eu consigo sobre necromancia. Tá, na verdade, na verdade, quando ele tá querendo ir, eu falo, Greenster, eu acho que eu vou precisar de sua atenção, eu vou usar a forja do Conir pra forjar, afinal de contas, foi nela que a sua espada nasceu pra emendá-la. Eu vou fazer alquimicamente eu vou transformar. Ah, é verdade mesmo, você vai ter um bônus, nossa, bem lembrado, Leandro, você vai ter um bônus, foi aí que ela surgiu, né, a tua espada. E eu tô com o estilhaço original dela, e meu personagem tá com o estilhaço, tá com o estilhaço original. no local onde ela surgiu, o mestre, o cara me examinou. Você ficou pelado? Eu não sei. Ele dormiu, ele apagou com as caservas. Falou, agora eu falo, tá bom, tá bom, ele vai lá, te despe, né, e ele pega na sua mão, a mão que tocou a pata da criatura e fala, tá vendo, tá, ele dá uma olhada aqui no meio, esse preto, por baixo da pele. Vamos ter que fazer um corte relativamente profundo, mas dá pra retirar. Pode começar. Aproveita e calma. Eu vou pedir ajuda do Nauri. O Nauri de ajuda, ele faz um buraco na palma da tua mão, e retira uma parte que tá infectada da tua carne ali, totalmente preta, já quase pútrida, faz um curativo com umas ervas maceradas e alguns líquidos estranhos ali. Você só sente o cheiro enquanto você dorme e parece que você sente como se tivesse alguma coisa, sabe, algum outro homem rato comendo um pedaço da sua mão e você acorda com o curativo, mas você não tem mais a tua loucura. Tá, Gui. Quando isso acontece, na verdade, já tô ao lado da forja. Na frente da minha mesa, dessa pequena mesa, há uma grande quantidade de frascos alquímicos e algumas brasas fortes da forja que eu retirei com a lingueta e eu jogo aquele fogo embaixo ali, aquele líquido borbulha e reage criando um metal líquido, né, criando um pouco de ferro cold iron, né, de ferro frio. Você usa quase todo o resto de carvão que o Conelli tinha, tá? Certo. Acender essa forja. Dá. Daí, com o ferro frio, eu falo, eu olho pro Grin, você fala, esse ferro não vai ficar assim, liquiffeito por muito tempo. Vamos emendar sua espada. Eu coloco os estilhaços, derreto o ferro frio sobre ela, jogo sobre ela e espero ela esfriar e emendar a espada dele, Gui, sobre a forja. Você vê aquela espada retomando uma forma e quase ganhando vida. Ela volta e se endireita sozinha, brilhando, formando emendas vermelhas, quase que incandescentes aonde ela foi reformada. Tá. Você quer que eu tire algum valor aqui em metal? Não, Léo, não precisa. Fique tranquilo. Tá bom. Então eu fiz isso. O Green Star segura a espada e se, tipo, você vê como se, assim, ele dá uma respirada como se, tipo, pela primeira vez ele estivesse respirando ar puro, assim, ele se endireita, assim, é... O Green Star normalmente não dá muitos sinais se ele tá doente ou se ele tá alguma coisa, mas ele parece mais vivo a hora que ele segura a espada é... A hora que ele segura a espada e você... É... Você vê, assim, que, tipo, os circuitos na pele dele brilham e vão, tipo, o brilho vai se concentrando na mão dele e passando pra espada, assim. Realmente parece que você e a espada são um sistema mágico, elétrico, ao mesmo tempo um cumprimento ou o outro de alguma forma. Bom, alguém mais queria fazer alguma coisa? Não, eu quero tirar a minha noite de sono, depois que eu tirar eu vou ter que sentar com a Douga e com o Cunir, só isso. Beleza. Vou tirar esse item da minha to-do list. Beleza. É... Gui, aí, a hora que todo mundo for dormir, eu vou lá no escritório do Cunir e vou ler sobre a necromancia, o que tiver lá. Você acha alguns tomos, mais como anotações, pequenas dissertações, mas nenhum livro conciso que dê uma instrução básica sobre o negócio? Não, tudo bem, eu sei, mas é que o meu personagem tá começando a estudar a necromancia agora. Beleza. Mas você consegue achar algumas coisas bem úteis, informações interessantes pra quem não sabe faz nada. Eu queria saber o seguinte, se... Eu tinha conversado com a menina, né? Acho que era Valbeni. Não, como é o nome dela? Essa que tá viajando com a gente? Não, é Dynvaia. Dynvaia. Eu tinha pedido pra ela se ela podia fazer um enquentamento pra enfrentar criaturas etéreas, né, e tal, na arma. Aí eu não me lembro direito da conversa. Aí eu fiquei de tentar fazer algo parecido aqui em Tóche. Achar uma pessoa que... pro Talia ou pro Panira alguém que saiba. A Dynvaia acabou saindo pra encontrar o... Joran, que é o amigo dela. Aí, ó, isso pode entrar na Tchudulist do... do Gnomo também. Ele não falou comigo? De repente falar. Vai lá, cara, vai ter que ser no roleplay, bicho. Não, porque eu lembrei que eu tava procurando isso lá naquele lugar. Aí eu lembrei de procurar alguém agora aqui na cidade. Então, eu tô falando pra você procurar o Gnomo e falar isso pra ele. Então fale o que você quer fazer. Passa, velho. Bom, vamos lá. Vocês descansam, dormem. Eu tenho hora de trabalho ou não? Não, né? Não, Léo. Você acabou ajudando o Green Star, estava super cansado de uma brincadeira. Vou dormir. Vocês descansam, dormem, acordam no meio do dia ao som de galos, algumas pessoas andando pra lá e pra cá, cavalos passando ao lado da taverna e apesar das cortinas e das janelas segurar a luz, a luz já começa a entrar e despertar as primeiras de vocês. Vocês vão fazer o quê? Bom, uma vez acordado, vou sentar com o conheiro e falo, bom, vamos até a Dolga, vamos resolver essa situação. Tá, tá todo mundo levantando, vocês comem, gastem uma ração cada um, mas vou tirar uma dos Naurids. Não tem da taverna aí? Uma comida, caralho? Você vai comer da taverna? Beleza, come da taverna. Tira a minha última ração aí, eu acho. Ó, a última ração. Green Star, abre um pacotinho de bolacha, assim, de lendas élficas nos últimos. Come, lambe os pó. Beleza, o Naurid, come também essa última ração. Ah não, ele tem mais aqui. Essas rações aí que eu tinha era tipo desde o meu primeiro leve. tipo aquela mofada, bolacha bem mole, assim, né? Que delícia. Ele tá comendo um bloco de musgo, né? Tá, todo mundo gastando a ração, cadê? Eu não gastei porque eu tô comendo na taverna. Beleza. Ou me calma também não, porque eu comi a comida, o grude do cara. É, eu já comi aquilo lá que eu fiz. Não deu pra todo mundo, Léo, você não fez um alimento pra seis pessoas, cara? Não, mas pra três, né? Pra mim, pra mim, pegou. Beleza. Vocês estão levantados, vou deixar alguns equipamentos aí. Não, eu vou tomar uns goles de cerveja do barril que eu deixei aí, que eu acho que ainda deve existir, porque olha... Não, você não tá aí, cara. Não tá aí? Filho da puta! Tá, eu pego de algum barril que estiver aberto, pego uma caneca doce de cerveja. Você acha um fundo de barril que tá com gosto de quase não bom pra beber, mas dá pra beber. É. Ruim seria ter que beber água, né, cara? Esse seria o problema. Então, beleza. como é que chama aquela bebida que eles fazem, caralho, meu Deus, medieval? Hidromel? Não. Dormel? Não, 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 é fermentado. Cara, você tá falando de midi? Eu não lembro da midi. Midi, midi, caralho, midi. Como é que é midi? É o resto de midi, assim, que tá quase rassoso. Hidromel. Hidromel não é midi. Hidromel. Não, hidromel é com mel, você pode fazer midi onde qualquer fermentado de frutas é midi. Midi é hidromel. Mas peraí, vamos lá. Midi é hidromel. Eu vou até buscar aqui a definição quanto a isso. Beleza. Ó, midi é um bebê alcoólico criado por fermentar ronho com água, às vezes com várias frutas. Midi é hidromel. Tá bom, vai caralho, é hidromel, mas eu tô acerto. Eu já vim fazer midi sem mel, mas tudo bem, cara. Inclusive, o cara fez um midi de banana lá que tava muito bom. Não, ele faz com mel e banana, pelo menos é o que tá dizendo. Não, não tem mel, não tem mel, pessoal confuso, mas tudo bem. Não é midi, canalho. Nesse midi não tem mel, nesse midi aí, você não tem dor de mel. Tá bom, é um midi defeituoso, foi bom feito, cara. Tá. Ah, que droga. A gente, então beleza, uma vez que o Cone acorda, vamos pra... Não, ele tá acordado, o Cone tá fazendo as coisas dele. Bom, vamos pra Praça do Mercado resolver a situação com a droga. Tá, a Praça do Mercado fica antes, tá, vocês passam pela Praça do Mercado, ó, a Praça do Mercado. Ah, é o Town Hall lá na frente, tava procurando aqui no mapa. Vamos lá, vamos lá. Vocês passam pela Praça do Mercado, tem algumas barracas, mas não tantas quanto vocês lembram ali. vocês veem que do outro lado o Palácio da Pena de Corvo, né, que é um local que vocês passaram e tava todo fechado, ele tá aberto e vocês conseguem ver ao longe a figura do Cone do outro lado do rio, né, a figura do Cone passando pelas suas galerias mexendo em alguma coisa ali. Ok. Vocês continuam caminhando, passam pela ponte, não sentem nessa ponte mais próxima não sentem nessa ponte mais próxima a nenhum fedor como antigamente e seguem em direção a qual que é a tradução de Town Hall, né, o saguão da cidade? Não, Town Hall seria prefeitura, prefeitura, né, seguem em sentido a prefeitura. Eu quero estabelecer uma relação comercial como o representante do do conselho da ferrugem entre Torte e vou falar a mesma coisa que eu falei pro Eduardo, não fale o que você vai fazer, faça, cara. Tá, mas eu posso fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Você pode tentar, você vai ter que tentar, você vai ter que chegar a conversar com o conselho, você vai ter que ver como que é a política aí, entendeu? Falar diplomacia, ver o que que... É, se fosse algo simples que eu soubesse o resultado, só falava rola, cara, mas é porque depende... Então, você tem que ver o que que o Escrapial pode oferecer pra Torte, o que que Torte pode oferecer... Vocês chegam e vocês veem que o conselho já tá reunido discutindo outras questões, vocês reconhecem a figura do Joran, que aparentemente tá um pouco abatido, né? E ao lado dele a Jim Vaya, que parece já ter se entrosado com o pessoal ali, que tá conversando com eles, dando ideias. Eu vou chegar, vou falar, cadê a parada que era pra não receber? Você vê a Dolga, quando vocês chegam, quando eu chego já gritando isso, vocês veem que a Dolga tá mancando, né? Ela tá de pé, mas ela tá numa bengala ainda e com uma faixa na cabeça. Ela olha e fala, bom, Conor, que bom vê-los novamente, sejam bem-vindos à nossa cidade. Bom, nós prometemos realmente um pagamento em duas mil peças em ouro, mas, infelizmente, eu não tenho em moeda para eles pagar, mas podemos negociar outras formas. Eu falo pra ela assim, você não precisa me pagar, a minha parte você não precisa me pagar, você pague em um outro momento quando estiver melhor. Quando a cidade... Todo mundo olha com uma cara bem estranha para o Conor, assim, sabe? Bem, tipo, nossa. A Dolga fala, bom, o que é justo é justo, foi prometido duas mil e eu não prometi uma parte para cada. Então, se o seu amigo está cobrando, eu pagarei a minha palavra disso. Olha, Dolga, antes disso, antes de resolver isso, quantos robôs atacaram a cidade e de onde eles vieram? Eles vieram... Bom, sentem-se, vamos conversar sobre as questões mais importantes. Nós não tínhamos como saber quando vocês retornariam. Foram vários, vários que eu me lembre e que nós contamos depois que eles saíram, eu creio que pelo menos uns 16 robôs maiores, uma verdadeira tropa, mais 50, 60 robôs menores carregados por alguns líderes com intensidade poderosa. Eles vieram já sabendo que nós estaríamos produzindo armas e outros artefatos exatamente para tomá-los. Levaram muito do nosso metal duramente coletado e escavado pelos, enfim, viajantes e mineradores que se juntaram com a nossa luz recentemente e levaram também a maioria das coisas de valores da cidade. Eles praticamente nos fizeram um cerco e nos extorquiram dizendo que, como não haviam passado há muito tempo, nós devíamos pagar por mais e também pagar pelo nosso progresso. só que, bem, pelo que podem ver, a situação já se tornou insustentável. Nós precisamos dar uma solução a isso. O que vocês descobriram? Como foi a viagem até Scrapwell? Será que está relacionado com o que aconteceu aqui? Não vejo como. Scrapwell era um local isolado. Nós conseguimos destruir todo tipo de extensão naquele local. Destruímos aquele novo deus Helion. Mas era uma divindade que habitava lá realmente? Não sei dizer. Parecia algum tipo de inteligência mecânica, talvez. Mas... Eu não vejo... É apenas um falso profeta. Eu vi poteres mágicos, divinos realmente sendo manifestados por essa criatura. Você, como conhecedor, sabe que o poder vem da crença e não da criatura. Ele havia a crença verdadeira, mas ele era apenas um falso profeta. Um ídolo de paz. Mas eu não posso ainda descartar completamente a ligação deles com a tecnologia que liga de alguma forma. Tali, vamos ser honestos aqui. Se Helion fosse realmente um deus, nenhum de nós estaria de pé agora. Não, não diz que era um deus. Não tem lugar nenhum deles quando entraram na arena de Scrapnel? Eu aponto pro drone. Como vocês tiraram de informações? Eu aponto pro drone e... Todos os dois estão mortos. É isso que importa. Nós matamos todos eles. E dou com os ombros, assim, tipo assim. Não tem como interrogar com esses dois do meu lado, entendeu? Tipo, eu aponto pros dois, assim, tipo, eles não deixam ninguém vivo pra interrogar, entendeu? Sim, mas você que é um conhecedor arcano, Tali, você conseguiu ver alguma relação da liga tecnológica? Encontraram alguém que se identificava lá com a liga? Eu tenho que repassar na minha memória, Gui, alguma coisa. Não, cara. Não. Eu não me lembro de nada mesmo. Mas eu não descartaria. A única coisa que você se lembra que ficou uma ponta solta, nem vou pedir pra você rolar a inteligência, é que a... Meu Deus do céu. Agora surgiu o nome. A mulher que recebeu vocês na frente lá, a loira, ela... Eu tô queixando a minha persa nela. Isso. Ela falou que havia visto o Grinster entrar com mais uma pessoa lá, que talvez pudesse ser. Mas também tem a questão da... Meianas. É a Meiandra que sumiu. Isso. Bom, tem algumas pontas. Eu fui de pra... Ela Meiandra sumiu e... E mais uma pessoa ou outra que desapareceu, mas... Tinha uma relação direta. Não dá uma coisa. É... Hélio me pareceu muito mais um extraplanar possuindo uma entidade mecânica do que qualquer outra coisa. eu olho pra eles assim... Essa definição de extraplanar é meio complicada. Afinal de contas, eu vim de um outro plano. Bom, então vocês garantem que destruíram a ameaça e que nada mais afetaram a nossa cidade, ainda logo a pergunta. Não vindo de lá. Não. aparentemente a gente não pode garantir isso, não é mesmo? Sim. Por um bom tempo, não. A gente fez uma limpa muito bem. É, o Volv fez acordos, né? Volta aí, Diogo. Tá. Sim. O nosso amigo aqui, eu aponto pro Volv, é um morador conhecido e com uma forte aliada de lá e pode falar mais um pouco sobre a política local e o que talvez aconteça pra que até os seus vossos corações. Eu aponto pro Volv. Tá aí, Diogo, meu filho. Não, ele fala assim, eu quase assumi como alfa daquele local. Cadê ele? Não tá aí, Diogo. Beleza. Eu viro pra ele, diz ali e falo. Bom, a Técnique League voltará quando? Eles não são previsíveis assim, meu cara. Mas então vocês estão esperando que eles voltem logo? Nós não sabemos, talvez eles decidam voltar logo só pra nos surpreender porque esperamos que eles deem um tempo, talvez eles deem um tempo maior do que esperemos, talvez eles voltem exatamente daqui a um mês, não tem como dizer. Tá na hora de limpar essa escória de numéria. Ela dá uma risada e fala, bem, vá lá, fique à vontade, vá bater palmas na frente do castelo do Soberano e diga que a Liga Tecnológica faz mal para as suas terras. Só precisa bater lá primeiro. A gente pode enfraquecer a Liga Tecnológica por todo o reinado e depois deixar o ataque final pra lá. Até lá, provavelmente, eu creio que o próprio povo vai acabar se erguendo contra também. Vocês se lembram de algumas dicas que vocês tiveram algumas informações que vocês receberam sobre coisas que aconteceram e vocês, pelo menos quem tem um pouco mais de inteligência aí, né, o Thali, o Nauri, o Greenstar sabem que tem algo muito mais profundo por trás de tudo isso, né, que talvez as coisas pontas se conectem lá atrás e não seja algo tão simples. Sovô, você sabe de onde vieram os robôs? Eles vieram provavelmente da Silver Mountain. Não é um lugar que eu esteja afoito pra retornar. Eles vieram daqui, provavelmente, porque é onde ou de Starfall mesmo. É onde a Liga tem seu maior poder e onde teria um contingente, creio eu, no meu limitado conhecimento, né, com força pra deslocar até aqui. mas eles podem ter vindo de outros lugares. Bom, os Carpill obviamente não viram, vocês teriam trombado com eles, né, muito menos de Chesed ou Crownfall. Poderiam ter vindo do Sul também, mas não de Adenvei nem do Castelo Uriam, que também parece estar sendo reforçado ultimamente. Faz quanto tempo que esse ataque aconteceu? Eu acho que devem ter vindo do Starfall ou diretamente do Monte de Prata. E faz quanto tempo que esse ataque aconteceu? Ah, faz algum tempo, talvez duas semanas. Então vai ser inútil procurar por trilhos. Acho que mesmo robôs desse tamanho que foram descritos pra mim, em duas semanas a trilha deve ter sido destruída. Talvez a trilha sim, mas quem viu passarem não, vale a pena uma visita, pois podemos ter pessoas que indiquem o caminho correto a seguir. Mas assim, rapazes, amigos, vamos pensar aqui. Queremos derrotar a Técnica League e livrar Torte e essas terras de tal mal, certo? Isso parece ser uma missão que todos nós como grupo concordamos. Eu pergunto. Eu só não acredito que seja o próximo passo. Exatamente. Você sugere, então, que a gente sente aqui com os dedos enfiados no cu esperando alguma coisa acontecer? bom, bom, se você quer falar alguma coisa no teu cu, o problema é seu. Eu ignorei ele novamente, eu falei, bom, como eu estava falando, a Técnica League é um inimigo muito grande. Na natureza, todos os animais pequenos, quando querem derrotar suas presas maiores, utilizam de artifícios, vários artifícios. artifícios como caluflagem, veneno, sufocamento, números, ou até mesmo chute na costela, telefone, etc. Ou até mesmo matá-los de fome. Eu falo, Tali, o meu ponto inicial não era esse. O meu ponto inicial é que eu acho que a gente perdeu alguma informação em Scrap Wall. A gente está meio que a cegas aqui. Tem que existir um próximo passo lógico, mas tem que existir um próximo passo lógico, cara. Nem tudo é lógico. Não tem inteligência aí, Tali. Claro. Maravilha. Ai, cara. Alguma coisa está coçando na cabeça. Pá, cara, talvez tenha alguma coisa que possa ajudar com isso. Eu viro para o Tali e falo. Eu falo assim, para eu falar nisso, eu tenho umas informações que eu acabei distraído, não me lembrei. Eu ponho o diário de dar não sei o que lado na mesa. Meu personagem balança a cabeça afirmativamente. O diário de Nalakar está escrito em Orc. A Doga pega e fala muito interessante. Ela abre o que eu falo esta língua. Você sabe falar esta língua, então? Isso é inesperado, Doga. Eu também sei falar esta língua. Tumanaim Instone. Alguém fala Orc aí, não? Eu. Você entende, mas é claro, não, idiota. Bom, ela começa a ler algumas passagens para vocês. Ela fala, bom, aparentemente essa Orc Kulgara, vocês encontraram ela? É de Morda. Sim. Ah, certo. Bom, ela começou a se tornar ela começa a girar as primeiras passagens e você vê que ela tem bastante facilidade com a língua, tá? Incrivelmente preocupada em descobrir maneiras de atingir os objetivos de ser o Deus. Isso faz sentido? Sim. Reativar a pá, a escavadeira Sim. E assaltar a montanha prateada. Faz sentido para vocês? Está vendo? O que é isso? Quem que é? Ela queria religar a escavadeira e levar até a montanha prateada, até a Silver Mountain. Bom, vocês ficam por alguns minutos ali sentados quase que como crianças ao redor de um velho enquanto a dolga começa a folhear os jornais. Ela fala, aqui, Helion, esse era o nome do Deus, correto? Sim. Sim. Certo, Helion, Helion esperava, ele esperava usar essa spa, essa escavadeira para transformar a escavadeira no seu corpo, isso faz sentido? Faz. Numa fortaleza que anda e assim ser capaz de perfurar o centro da montanha prateada. Bom, acho que... Eu nunca fui para a Silver Mountain, o que tem de tão interessante? Então, Helion encarava a Silver Mountain ou até que ligue como inimigo dele? Aparentemente, sim. Parece ser escrito com bastante ódio isso. Até o jeito que ele escreve, a caneta, a força que ela põe, é algo com bastante convicção e ódio. Mas, bom, deixa eu continuar. Infelizmente... Silêncio, não. Infelizmente, a estrutura me queria muito ganha de poder e Meianda não conseguiu. Não conseguiu a energia de Torch, é isso? Sim. Bom, ela vai girando mais umas páginas e alguns minutos de silêncio e tensão se passam naquela sala enquanto todos aguardam a Dolga. Ela continua folhando e fala aqui. Helion, fala de Helion novamente. Helion esperava que isso fosse temporário, mas ele sabia que cada dia que passava ele estaria está meio difícil essa parte. Cada dia que passa uma grande inteligência continua a crescer de poder. Faz sentido para vocês a unidade? Não. Sim. Se a unidade aumentar a influência além da montanha prateada talvez seja muito tarde. Faz sentido? Será que a gente chama uma criatura ou um outro deus? Gui, meu personagem teve uma influência prateada. Até agora, pelo que eu entendi, assim como Helion tinha um construto como corpo, vamos imaginar a Helion como se fosse uma criatura extraplanar, mas desse plano de tecnologia onde a magia não existe. Eu olho para a moça ao lado, como que chama? Faz sentido, vocês estavam em detritos tecnológicos lá, a criatura teria interesse em Scrapnel. E ele queria transformar o seu corpo na grande máquina que na verdade era um forte, uma máquina que foi tomada, usada como forte, que era essa escavadeira. Se ele faz isso, talvez outras criaturas de mesma natureza, de mesmo plano de onde ele veio, também sejam capaz de fazer isso. E talvez eles sejam inimigos. Talvez a cabeça da Technic League seja um ser como ele, só que muito mais poderoso, com muito mais braços e roupas tecnológicos que são os robôs. Nós estaríamos falando quase de um semideus então, Talvez. Pelo número de pessoas e pela fé e convicção deles, seria uma criatura ser mais poderosa. Sim. Gui, então, pela história do meu personagem, ele esteve em Silver Mountain. Ele lembra de alguma coisa disso? Ele lembra de ter uma influência de uma vontade, mas ele não tem certeza se era uma vontade dele, de algum dos androides usado para ele, ou se realmente existia uma entidade que o controlava e você sente muito a diferença da tua consciência. É como se dentro de Silver Mountain fosse um sonho e fora fosse a realidade. Eu viro para eles e falo, com certeza existe uma vontade agindo sobre as mentes tecnológicas em Silver Mountain. Eu me lembro... Ela fala, bom, silêncio, deixem me continuar, parece que estamos achando o veio da questão aqui. Bom, onde nós paramos? Ele esperava que fosse apenas temporário, certo? Sim. Ela fala de seus objetivos. Os objetivos de Kulgara eram em cobrir a localização da irmã de Helion. Vocês ouviram falar da irmã de Helion? Não, mas faz sentido. Cobrir ou descobrir? Descobrir. Descobrir. O local onde está a irmã de Helion. Uma misteriosa casanda ali. Vocês já ouviram isso antes? Eu nunca ouviu. Talvez essa casanda ali a irmã de Helion seja um terceiro ser desse plano. O Konir balança a cabeça para cima e para baixo com afirmação. Ele fala, bem, meus amigos, talvez aqui eu possa ser um pouco mais esclarecedor. Bom, eu... enquanto eu estudava ainda como novato nas fileiras da Liga Tecnológica antes de me rebelar e fugir, essa casanda ali era tida como o santo graal da Liga Tecnológica, como uma criatura mística que guardava segredos e se perdeu no meio da numéria e que talvez procurando nas suas ruínas nós fôssemos capazes de descobrir muito sobre a natureza dessas próprias estruturas metálicas. Então, essa criatura mitológica que você disse, irmã de Helion também ocupava corpos de metal. Pode ser? Bom, é lógico, é deduzível. Veja o que você mais consegue ver, Doug. Ela fala assim, vou continuar lendo. Bom, com então o atraso que causou na escavação, com o atraso causado na escavação pela falta de poder da meia-anda, o Helion recentemente revelou para o Gara um segredo interessante. Então, talvez sim, vocês estavam corretos, meus amigos. Helion não era o primeiro das procriadas, das crias da entidade chamada Unidade. Alguém veio antes, profeta chamado Kazandali. Sim, talvez Kazandali então seja irmã mais velha de Helion. Possível. Então, na verdade, sim, diga, Thalio. A unidade é como se fosse o pai criador. Ou a mãe? Ou a mãe? Sim, uma energia extraplanar. energia extraplanar mãe que cria outras como ela. Possível. É impossível. É exatamente o que descreve aqui. Bom, o Helion acreditava... E provavelmente todas elas têm a mesma natureza de ocupar corpos metálicos. É. Sim, é o que você falou, Konir. O Helion acreditava que a Kazandali sabia muito sobre a unidade. Defesas, fraquezas e maneiras de ser combatida. É isso que nós precisamos, meus amigos. Mas que infernos é a solidade, afinal? Antes de montar um assalto à montanha prateada, o Helion desejava desesperadamente rastrear Kazandali. De acordo com as informações, ela fugiu da montanha prateada depois de trair a unidade e levar um dispositivo uma câmara neural, isso faz sentido? Não tenho a mínima ideia do que pode ser isso. Câmara, câmara, um recipiente neural. Câmara, um ambiente neural. Câmara, uma sala, um ambiente neural. Neural remete ao cérebro, à inteligência. Então, uma caixa com inteligência, uma caixa com algum tipo de informação que pode não ser útil. sim, mas a gente achamos, meus amigos, o Helion acreditava que essa Kazandali entendia da unidade. Eles falam aqui, o Gara escreve claramente fraquezas, defesas, maneiras de ser combatidas. Ela, com certeza, deve ter informações preciosíssimas para a gente adentrar a montanha e até derrotar, talvez, a força que a unidade tem. Que raios é a unidade? O Conir fala, nós não sabemos, Conor, do Marcos. Esse é o problema maior. Nós sabemos como combater, nós já temos uma forma, um meio. Esse meu amigo anão impaciente não sabe lidar com dúvidas, mas são as dúvidas que nos levam ao crescimento pessoal. Sim, quanto mais perguntas, melhor, mais interessante. Vamos ser mais objetivos. Portanto, temos que rastrear a tal da Kazandali. É isso, né? Bom, Helion, o Gara continua, meus amigos. Helion, tratava a Kazandali como sua irmã. e diz que assim que ela escapou da unidade, ela traiu a unidade, escapou. De acordo com as memórias de Helion, ele confessou-se com o Pulgara inerentes do seu criador. Quando Kazandali fugiu, ela levou com ela esse dispositivo onde estariam regravados segredos da unidade e onde Helion esperava a sua fraqueza. A grande pergunta é por que o filho queria derrotar o pai? Ah, isso é. Tratando-se de poderes divinos, isso é basicamente a trama mais principal de qualquer romance que você leia, caro Homem-Rato. Hum, eu, o, 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 a mesa, sim. Bom, procure nesse livro aí a primeira pista. É muito bonito tudo na história, mas precisamos de um ponto de partida. Tão natural quanto é para os homens ratos disputarem entre si a liderança do bando é entre as famílias humanas ou divinas disputas entre pais, filhos, mães, etc. Eu falo para ele belo paralelo. Eu lembro direito que eu briguei com o meu pai. Então, talvez, a gente, isso caiba na nossa compreensão, talvez não, mas com certeza encontrar esta que pode ser uma aliada ou mais uma inimiga como Hélion, mas que com certeza pode nos dar mais pedaços das informações para entender o que essa unidade é como realmente a derrotar. Vamos logo, então, para a primeira pista. Eu olho para ele, sim. Bom, temos mais informações aqui, meus caros. Claro. O cara diz que Hélion, Hélion a disse que essa dali era uma androide, não uma inteligência mecânica, que ela certamente estaria morta pelo tempo que passou. Quanto tempo? Não está descrito em datas aqui, meu amigo. Mas se ele pudesse achar o corpo dela... Exatamente, mas se o local da sua morte fosse descoberto, talvez fosse possível recuperar câmara neural e extrair informações chaves sobre a unidade e suas defesas. Mas tem ao menos uma descrição dela, porque eu acho que deve ter uma boa quantidade de androides mortos por numérico. Bom, eu preciso estudar mais detalhadamente todos esses passos e entremeios. É uma leitura um pouco complicada de uma mente bem aficionada, mas eu acho que mais um dia eu consigo tentar extrair tudo o que eu preciso aqui. Vou me focar nesse diário. Informações muito valiosas estão aqui, meus caras. Eu vou olhar para ela. Bom, Doug, agora que a gente resolveu pelo menos uma parte do problema, se vocês não têm o dinheiro no momento, tudo bem, mas vamos precisar de materiais. Eu creio que alguns materiais pelo menos você consiga providenciar para a gente. Eu tenho algumas pedras preciosas que talvez... eu não estou falando de pedras preciosas para poder... Ferramentas, armas. No meu caso, vou precisar de pólvora. Pólvora e metal. Eu presumo que o gnomo aqui vai precisar de metais, de coros, de coisas do gênero. Sim. São coisas que eu sempre especialista. É só você ir no ferro velho do Garrett, ele com certeza tem bastante pólvora lá. Então o problema é que pólvora custa caro e eu não tenho dinheiro agora. Por mim, eu aceito pagamento em qualquer material que vocês puderem dispor e que não vá fazer muita falta para uma cidade com uma torta porque vocês já foram desfalcados. Qualquer coisa que vocês puderem dispor. Nós somos gratos, mas com certeza vocês terão local de destaque. Ah, vejam, vamos até minha forja conversar sobre esses pormenores, mas o dia já está passando e logo terei que fazer este livro. Mas nós podemos resolver essas questões. E ela começa a sair e fala bom, Conselho, eu preciso conversar com esses heróis sobre o pagamento que nós temos, mas logo nos reuniremos novamente para decidir o que a cidade fará quanto à sua sobrevivência. todo mundo consente a gente vai e fala bom, colega, estarei com o Jorã. O Jorã se aproxima de vocês, principalmente do Nauri, de dar um abraço nele e fala obrigado por trazer ela de volta, obrigado por tudo que vocês fizeram, vocês sempre terão um local no Templo de Briga nessa cidade. Eu falo, além disso, queria saber quem coordena o comércio aqui na cidade, depois, represento o Conselho da Ferrugem, que é a organização que ficou em Scrapwall depois de liberar no zela da mão de Hélion e acredito que uma aliança entre as cidades pode fortalecer as ruas. Não acham? Acho que mais do que você imagina, meu caro, meu rato. Nós estamos... Pode falar. Não, não, é porque eu não escutei o que o Anão falou. Não, o que eu falei foi, o Surnorm não é muito feliz, não, você liberou o Lorde da... Você matou os Lordes da Ferrugem para colocar o Conselho da Ferrugem? Eu falo, porque a cidade em si é a Ferrugem. Agora não existe Lorde, existe Consta. Bom, meu caro, como você pode ver... Qual é o seu nome mesmo, meu amigo, meu rato? Meu nome é Volv. Sim, eu sou o Dolga, Volv, e nós temos diversas fazendas e hortifrutis aqui pela região. Torche tem o prazer de sentar numa das regiões que tem nascentes e terra cultivável nessa nossa seca numéria. Creio que alimentos seriam de bom grado. Nós precisamos de metais resistentes para derreter a nossa corja e vocês precisam de alimentos. eu olho para ele e falo, o que temos de maior quantidade é uma cidade feita por metais. Cara, vocês estão falando isso, você passa do lado de um pomar, você vê umas maçãs germelinhas ali penduradas. Nossa, meu nariz sabe quando ele começa a cheirar e tipo tem a minha pontinha assim? Ah, eu vou colher... Eu trago uma cesta, eu vou colocá-la no meu caldeirão para fazer uma geleia de maçã. Ela fala, claro, claro, mas aqui nós não podemos sair simplesmente pegando a maçã dos outros. Ela bate umas palmas lá, você vê que sai uma senhora, ela fala, quantas pela maçã? Ah, sei lá, duas peças de prata, você pode encher uma cesta. Ah, tá bom. Eu dou duas peças de prata para ela lá e pego uma cesta. Aí eu falo. Eu vou escrever um documento em nome do rato mascarado que é como eu sou conhecido lá, dizendo que eu estou estabelecendo junto com a Dentes Vermelho que é a líder do conselho depois de mim que consiga já formar as equipes de trabalho para fazer esse escambo entre metais de um lado e alimentos do outro. Tenho certeza que eles vão ficar muito felizes também. Bom, podemos negociar também muitos outros produtos, produzimos roupas, temos árvores para corte de madeira de boa qualidade, enfim, com certeza acharemos ponto em comum. Você vê que ela põe a mão nas suas costas enquanto fala isso. Beleza. Você vê que ela está meio manca mesmo. Tá, eu ajudo ela assim e falo, com certeza conseguiremos nos ajudar. Quando vocês estão fazendo a volta e subindo e conversando ao longo da lateral, vocês estão vendo a imagem aqui, né? Vocês estão subindo ao longo da lateral para sentido da forja da doga que é esse ponto verde ali em cima? Vocês se lembram que atrás... Vocês estão vendo o item compartilhado 21, 22, 23, né? Peraí, 21... Onde você está? Não. Compartilhando o mapa de Torche, canto superior direito. Mapa de Torche. Peraí, canto superior direito... Sim, sim, 22, achei já. Ah, sei. O local 23 ali é um lixão, né? Um entulho que lembra um pouquinho descrepo, mas bem mais organizado, onde existe um gnomo. Quando vocês vão se aproximando, andando tranquilamente naquele... Man, aquela começo de tarde ali, lá pelas duas da tarde, né? E vendo mais de perto, né? Nessa face mais inclinada do Monte Negro, né? Da Colina Negra de Black Hill, vocês veem de perto aquela luz surgindo bem forte do centro, do topo da montanha. e atrás dessa luz, bem no meio dessa colina, esse canto da colina onde foi sendo acumulado em diversas pilhas ali, metais, madeiras, algumas pilhas de couro, borracha, vocês ouvem o som de uma risada gnômica e você sente uma familiaridade nessa risada, tá? Você vê um gnominho... Eu e o Thalio conhecemos... Como é que é? Como é que é o nome dele mesmo? Eu já conheci ele. Gervit, meu grande amigo. Vocês vão chegando e junto com a risada vocês ouvem o barulho de um maçarico. Pequena invenção na mão desse gnomo que tá forjando o que aparenta ser uma estátua, né? Onde se aparentam aparecer ali ao topo a imagem alta do drone, ao lado, duas imagens baixas de anão do Connor e do Naurid, ao canto, a imagem do Thalio e atrás a imagem de um ser humano mais escondido que talvez represente o Winston. Eu vou olhar e falar o Thalio tá muito bonito nessa estátua. Ele tá mais feio na vida real. Bom, e é com essa imagem aí que nós vamos fechar a sessão de hoje, galera. Legal. Só me lembra uma coisa. Qual que é o nome daquele diabo vermelho que o pessoal chamava ele? Calma, cara. Peraí, eu vou pegar pra você aqui. Que diabo vermelho? Começa a ficar complicado, né, cara? Vindo um jogo de memória absurdo. Aquele que o... Aquele que o... Caramba, Zagmander. É, não o nome dele, Zagmander. Como que o povo chamava ele? Era Demônio Invisível, não era? Era, calma, cara. Não, era Fantasma Vermelho. Mas já morreu. Não, é porque eu vou escrever uma carta. Calma aí, eu já acho. Quando eu já, já satisfez matando ele. Não, mas já terminou a sessão, era só o flavor, porque eu vou escrever uma carta. Legal. Eu tentei fazer mais RP essa sessão, espero que vocês tenham gostado. Eu achei que o RP foi bem alto nível, cara, gostei muito. Blood Ghost, Fantasma Sangrento. Ótimo, obrigado. Tá aí. Bom, não vou falar, é a primeira, é a primeira vez que eu vou falar isso. Anotem essas porra dessas informações que eu mandei, cara, eu não vou passar isso de novo. Revolta, o que vocês acharam do plot? Massa, né? Bem da hora. Ou seja, perto da hora que eu comecei a ler o plot, falei, caralho, que massa. É, eu achei, eu achei bom que finalmente a gente pôs o plot na mesa e eu tava bem perdido como player na real. É verdade. Mas é que tipo, o jeito que vocês fizeram, cara, não facilitou a minha vida, velho. Ou eu dava de mão beijada, ou não fazia sentido. Sei lá. Mas o diário dela tinha tudo isso de informação ou não? Sim. Exatamente isso que eu tenho. Ah, então o diário dela era a chave pra fechar aquele negócio do plot. Era o link. Sim. 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 Mas se vocês começassem a juntar peças de outras informações que vocês pegaram, vocês já teriam uma noção melhor do que vocês tavam hoje, na verdade. Mas é que é foda. A gente teve muito hiato. Eu sei que é foda, entendeu? Eu entendo. Não tô julgando, mas é a forma como foi colocada a gente de perto, galera. Não tem. Ah, eu levo lá. Gente, não tem muito o que fazer. Beleza? Pessoal, criei um item dentro de notas chamado Diário da Cougara e coloquei todos os trechos dentro do... Não, tá aqui, tá no inventário do Léo, aliás. A gente já colocou, né? Beleza. Sim. É que tem mais algumas coisinhas aí que vocês vão descobrir depois. Bom, galera, falou isso. Bom, eu vou só distribuir o RP. Eu acho que o RP é muito legal. Gui, o que você achou dessa ideia da aliança comercial? Legal, porra, fedido, cara. Você é o líder, cara. É o líder que age nas sombras, mas vai construir um governo muito legal, velho. Show. agora o Thales tá inteligente em terra, irmão. Tá ficando legal. Agora eu tô começando a fazer uns itens. Eu vou começar, depois de terminar os itens de vocês, eu acho que eu vou fazer um constructo. Tem um constructo que dá pra fazer. Mas o constructo é caro pra caralho pra fazer. Mas eu tava fazendo. Beleza, galera. Foi um pouquinho de XP só, que foi a exceção mais de RP, né? Legal. Mas mil de XP pra cada é um tanto bom. Tá bom, né? Mas eu acho que valeu o RP, galera. Valeu. Isso também rolou pra conclusão do livro? Oi? Não, esses mil de RP eu presumo que também tem a ver com a conclusão do livro, né? Sim, sim. Também tem a ver com a descoberta das informações. Mas eu acho que valeu a pena porque eu gosto. Eu, bom, sou um mestre sim, galera. Vocês me conhecem já, sabe? Curto o RP bem... Ah, não. Bom, mas era necessário, tá? Por mais que eu goste de sempre pôr um combate no meio da sessão. Era uma necessaríssima pra campanha como um todo, né, cara? E é massa. Eu achei massa. Eu, como mestre, achei massa. espero que vocês vão ver também. Vocês retornarem, verem as coisas mudando e tal. Sim, sim. Eu acho que só limiar é foda também. Fica meio... Não, e agora o plot, assim, fez sentido. Plot típico, né, na verdade. É, foi um fechamento ali de informações que agora a gente conseguiu entender o que tá acontecendo no reino. Entendeu? É, eu tentei colocar de uma forma que não ficasse tão dado assim, mas que ficasse sincera de vocês acharem adiário e conseguirem entender, não vai se me dificultar isso. Não sei. Mas já tinha dado pra entender que ele era um algum... É, então, foi o que eu falei, dava, já tinham sabido, assim, por fora, muitas dessas coisas, mas já tinham que ser extraplanar ou máquina que tava habitando aquele corpo metálico. Isso dá pra saber. Agora, que isso tinha uma relação com a Técnique League, que a Técnique League provavelmente tem uma outra criatura que criou eles ali dentro, isso aí não... Isso é só no viado dela. vocês estão montando tipo uma resistência mesmo, é verdade. Isso é coisa que vocês têm noção, assim, como quem já rodou ali, isso é coisa que quase ninguém sabe, na verdade. É, então, vocês pegaram um recado de confissão de uma criatura semidivina pra um dos seus maiores seguidores, vamos colocar assim, entendeu? Divino cacete, é só um heteroclonal metido. Isso, vocês acreditam que tenha muito tempo pelo que foi descrito ali, né, então, enfim, uma informação bem interessante aí. Bom, galera, é isso. Tá tarde, eu vou estar aqui já. Falou, rapaz. Falou, ok. Gui, vou te mandar no Discord, depois ver a carta que eu tô mandando, tanto uma pra Dentes Vermelho e a outra falando da negociação mercantil com o pessoal. Tá bom, só se você ver o vídeo do Chaves, que é o Volvia que eu vi no Palavra. Eu vi, adorei. Muito Volvia, né? Muito Volvia, muito Volvia. E eu falei, caralho.